Registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater sobre o câncer de mama e as políticas públicas relacionadas ao assunto e ouvir a explanação do trabalho desenvolvido pela Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer, as PEC, a receber e votar requerimentos. A presidência informa ao recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando o relatório detalhado do Sistema Estadual de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2018. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicada no Diário do Legislativo em 6 de 1 de 2018, em resposta ao requerimento 6.807, que pediu providência para manter a habilitação do serviço de oncologia de Cataguases, informando que o Hospital de Cataguases não possui condições de continuar habilitado como UNACOM, anexando o relatório de visita técnica da Secretaria de Estado da Saúde. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicado no Diário do Legislativo em 30 de 5 de 2018, em resposta ao requerimento número 10.321, que pediu providências e empenho do órgão para credenciar o Hospital Municipal Feudicuado de Montes Claros como prestador de serviços de urgência e emergência na rede de resposta, informando que a Instituição de Saúde não atende ao critério de vazia assistencial para tipologia nível 4. O ofício do senhor Francisco de Assis Figueiredo, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, publicado no Diário do Legislativo, em resposta ao requerimento 10.321, que solicitou averiguar a possibilidade de revisão e correção dos repassos de recursos per capita do Estado e os custeios do SAMU micro-regionais, SAMUs micro-regionais, informando que encontra-se impossibilitado de atender a demanda, visto que as solicitações de incremento de recursos devem ser apresentadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde. o ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica da Casa Civil, em resposta ao requerimento 10.190, que solicitou a reativação do convênio com o município de Poços de Caldas para a construção do Hospital do Câncer, informando que considera importante a obra do ponto de vista assistencial, mas que os escassos recursos financeiros disponíveis estão sendo direcionados para a manutenção dos serviços essenciais. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica da Casa Civil, em resposta ao requerimento número 9.922, que pediu providência à Secretaria de Estado da Saúde para pagar o valor devido aos municípios de São João da Lagoa e Monte Azul, informando que os valores serão pagos à medida que os recursos financeiros forem disponibilizados para a saúde. E é meio do senhor Graziana Mourinho Oliveira, pedindo providências e manifestando sua indignação quanto à falta de medicamentos para os moradores de Carangola. Há meses faltam medicamentos distribuídos gratuitamente para tratamento de diabetes, pressão alta e ansiolíticos. O secretário municipal de saúde, o senhor Luiz Fernando Fonseca, disse que a situação é a mesma na região e membros do Ministério Público afirmam que a situação está fora de controle e que existem centenas de reclamações pertinentes a esse assunto no órgão. Apesar disso, o secretário vem utilizando valores exorbitantes dos cofres públicos para ficar em hotéis de luxo e custear passagens aéreas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. 4.627, deputado doutor Jean Freire. 4.965, deputado Ricardo Faria. E 5.034, deputado doutor Wilson. Passamos agora à audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. E convida para tomar assento à mesa. A senhora Berenice Navarro, Antoniazi, epidemiologista e coordenadora do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer, representando o senhor Nauton Sebastião Moreira da Cruz, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Doutor Henrique Lima Couto, médico-mastologista. Doutor Charles André Giuseppe, Giuseppe de Pádua, médico-oncologista. Doutor Claudemiro Pereira Neto, médico-oncologista. Senhor Tiago Turbaia, assessor de Relações Governamentais da FEMAMA. Senhora Shaila de Jesus Ferreira, representando Jaqueline Carvalho Rodrigues, enfermeira, que neste ato também representa a associação presente. Obrigada. Nós queremos também justificar aqui a ausência da doutora Priscila Miranda Soares, médico-oncologista e presidente da associação presente. Neste ato, a doutora Priscila, que faz um grande trabalho através da associação presente e também como oncologista na cidade de Montes Claros, atendendo centenas, com certeza milhares de pacientes não só no tratamento do câncer, mas também na prevenção do câncer, com campanhas educativas feitas em praça pública. E a doutora Priscila, com muito pesar, ela justificou a sua ausência, dizendo que neste momento ela representa a associação presente na cidade de São Paulo e quando ela estará participando também de um grande programa, o programa de prevenção do câncer. E é uma pena que nós não poderemos ter aqui hoje a doutora Priscila, para que ela pudesse nos presentear com a sua fala, com a sua palestra e principalmente com o trabalho que ela exerce juntamente com toda a associação presente aqui. eu gostaria que vocês se levantassem também, apresentando essa associação de Montes Claros, e a quem eu peço uma grande salva de palmas para elas que aqui estão, em nome da associação presente. Muito obrigado. Convidamos o doutor Marcelo Luiz Pedroso, coordenador da Ação Solidária às Pessoas com Câncer. Convidamos o senhor Igor Fernando de Oliveira, gerente da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas Gerais. Nós convidamos a senhora Daniele Souza Andrade, gerente da Organização Regional de Combate ao Câncer, parece que ela não está presente, ou o seu representante. Muito obrigado. Convidamos a senhora Talita de Souza Matos, enfermeira da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. Convidamos o senhor Edson Luiz Duarte, vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer. Convidamos a senhora Cláudia Magalhães, que é voluntária da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, das PRECAM, representando Mônica Bessa, representante da Associação de Prevenção do Câncer de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina. Neste momento, antes de passar a palavra ao deputado Antônio Jorge, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, nós gostaríamos de agradecer encarecidamente a presença de cada um de vocês, que estão presentes aí nessa audiência pública, muito importante, dizendo a satisfação da Comissão de Saúde em recebê-los, em recebê-las. Essa semana nós estivemos participando de um grande movimento que se inicia na região do Vale do Jequitinhonha, a Associação Capeliense de Apoio aos Pacientes do Câncer, a CEPAC, está fazendo um movimento muito grande na região de Capelinha, na cidade de Capelinha. Esteve presente o doutor Roberto Porto Fonseca, que é o nosso amigo, médico-oncologista, presidente da Associação Brasileira de Oncologia, fez uma belíssima palestra. Mas o mais importante também é dizer que a sociedade está se movimentando para poder fazer pressão junto aos órgãos governamentais, mas, principalmente, para que elas possam associados, municípios associados, autoridades associadas, no sentido de chamar a atenção para que o Estado, o Estado brasileiro, efetivamente, invista, muito mais do que está investindo, no tratamento do câncer. Nós estamos vendo aí os pacientes sem direito a uma prevenção, a não ser quando acontecem algumas ações, algumas campanhas, ou quando os ônibus, que foram todos eles criados pelo então secretário Antônio Jorge, e que presta aí uma grande contribuição nos nossos municípios, principalmente os mais longínquos. Então, nessas campanhas, nós vemos uma movimentação, ou no outubro rosa, enfim, são datas em que as pessoas, elas têm contato com alguma ação na prevenção do câncer, principalmente o câncer da mulher, o câncer da mama, o câncer do colo do útero, o câncer da próstata, mas é necessário que essas ações sejam continuadas. Só no Jequitonha, eu estou passando necessidade para você ver os dramas que acontecem, são os dramas do dia a dia, da vida da gente, lá existem, doutor Antônio Jorge, cerca de 1.800 pacientes que tratam do câncer. São 54 municípios. E esse número é subestimado, porque eles não têm um controle, um número real do que acontece. E esses pacientes, eles tratam do câncer em Belo Horizonte. Eles andam 700 quilômetros para poder ter acesso a um serviço de oncologia, Santa Casa, Hospital Luxemburgo. A cidade de Diamantina não consegue nem atender a sua população. E esses pacientes são as caravanas da esperança que saem ali do Jequitonha para tratar do câncer aqui na cidade de Belo Horizonte. E, legitimamente, eles estão pleiteando que se construa esse hospital na cidade de Capelinha. O prefeito está disponibilizando o terreno. O doutor Roberto Fonseca, com todo o seu prestígio, esteve lá por duas vezes. Vai pela terceira vez agora, no mês de julho, tentando formatar tudo isso. Cidade de Poços de Caldas, vocês viram aqui, no governo passado, na administração do Antônio Jorge, celebrou um convênio com Poços de Caldas para a construção do Hospital do Câncer em Poços de Caldas. Ocorreu uma mudança de governo e já são quase quatro anos que esse hospital não sai do papel. e, pior, o dinheiro que foi depositado através de um convênio com a Santa Casa de Poços de Caldas para fazer o projeto, os projetos, ou dar início aos projetos arquitetônicos da construção desse hospital, o governo não só honrou, o convênio que previa mais repasse para poder preparar todos aqueles projetos, está pedindo de volta o dinheiro que foi feito, conveniado com a Santa Casa de Poços de Caldas há quase quatro anos atrás. Então, é isso que a gente está notando. Na verdade, quando você precisa que os governos, seja eles estadual ou federal, eles comecem efetivamente a praticar a saúde do bem, a saúde que dá resultado, o investimento, o financiamento, os governos se omitem quando se trata de questões dessa natureza. Então, o que a gente pode dizer para vocês aqui agora é que Deus os abençoe, é que vocês sejam muito bem-vindos à Comissão de Saúde, muito obrigado do fundo dos nossos corações, não desistam, porque a Comissão de Saúde não vai desistir, não fiquem esmurecidos com as dificuldades que a gente está enfrentando, com a falta de repasse dos poucos recursos que nós temos, porque o pouco que nós temos que deveriam estar sendo repassados estão sendo retidos, mas eu acredito que nós haveremos de vencer, porque a gente tem essa força da sociedade, essa força de pessoas iguais a vocês, iguais à associação presente, iguais a muitas outras associações que se doam, são voluntárias, são voluntários que se doam e constroem esse trabalho lindo que a gente está vendo aí. Então, eu quero, além dos nossos agradecimentos, das nossas boas-vindas, é dizer que vocês são os verdadeiros heróis anônimos deste país. Vocês seguram a barra deste país. E se não fossem vocês, nós estaríamos muito pior, muito pior do que nós já estamos hoje. sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. Com a palavra, obrigado. O deputado Antônio Jorge para as suas considerações iniciais. Obrigado, presidente Carlos Pimenta. Um bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui na pessoa do nosso decano aqui na Assembleia, o nosso mestre, deputado Mourão, que são os outros deputados aqui da mesa. Através do Marcelo, cumprimentar a toda a sociedade civil que se faz aqui presente. Agradecer a presença dos nossos colegas médicos já citados aqui na montagem da mesa, que deixarão aqui o seu contributo. eu tenho intenção de pontuar questões que, da nossa ótica, são extremamente caras para a sociedade, relevantes ao momento político que vivemos hoje, no que tange às ações assistenciais que são de responsabilidade do governo do Estado. mas eu gostaria antes, deputado Carlos Pimenta, nosso presidente, ouvir. Essa audiência, nós não é a primeira que realizamos em relação aos desafios do enfrentamento do câncer, não será a última, mas essa, ela teve uma organização ascendente a partir da própria sociedade civil. Eu tenho dito, nessa e em outras agendas, que existem coisas que a sociedade faz melhor do que os governos. O apoio às famílias, a participação na integralidade do tratamento com ações de acolhimento, participação de etapas diagnósticas, são casas de apoio, são inúmeras as ações que exigem, muitas vezes, implicação de causa, estar ali alinhado com o usuário, com a pessoa vitimada pelo câncer, com uma implicação de causa, com o coração, muitas vezes, ou porque tem uma atividade de fundamentação social, outra vez, de fundamentação religiosa, e muitas vezes, porque são pessoas que foram atingidas através de algum familiar ou a si mesmos, atingidas na questão do câncer. Então, essa implicação emocional dessas pessoas traz um contributo que é único e singular para o enfrentamento do câncer. Não há governo, não há funcionário público que substitui essa força de trabalho, esse apego a essa causa. Por isso é que hoje nós estamos aqui para discutir os desafios da política, denunciar aquilo que andou para trás, dizer daquilo que não cumprimos e precisamos andar adiante no enfrentamento epidemiológico que é tão relevante, mas nós estamos aqui hoje para ouvi-los. Vivemos um momento importante da vida republicana, se aproximam eleições, é hora de fazer um balanço do que avançou, do que retrocedeu e mais do que isso, nos organizarmos para colocarmos de forma altiva, uníssona, quais são as reivindicações do setor em relação à esfera pública. É no momento da renovação das nossas expectativas através da nossa única e mais poderosa ferramenta, que é o voto que nós podemos agora nos congregar com o nível técnico, com o nível social, com os militantes da causa, para fazer valer uma esperança ao menos, uma expectativa ao menos do fortalecimento das políticas de enfrentamento ao câncer, não só de mama, como foi citado aqui, mas a todo tipo de câncer. O desafio é imenso, o dado epidemiológico é imenso, a mortalidade, infelizmente, especificamente no câncer de mama, volta a subir. Então, nós temos desafios muito grandes e não podemos prescindir do preciosíssimo apoio da sociedade civil que tem implicação nessa causa. Vimos aqui, ao chamar os convidados, muitos representantes de muitas regiões, de sociedades organizadas, robustas, fortes, como eu conheço várias aqui, e cumprimento a todas através da Thalita, lá de São João e Pomoceno. Então, sejam muito bem-vindos, vamos ouvi-los, vamos desdobrar, vamos fazer um compromisso para que aquilo que seja aqui dito não seja meramente catártico, não seja meramente uma explosão de angústia, seja uma energia a ser catalisada para o bem e para a construção dessa tão demandada e desejada política pública. Sejam todos bem-vindos. bom, neste momento nós vamos passar a palavra aos convidados e, posteriormente, nós estaremos iniciando o debate e abrindo também a palavra às pessoas que estão aí no auditório. vamos combinar o seguinte, como são 12 inscritos, estão aqui só na mesa, são 12 inscritos, nós vamos estabelecer um tempo aí de cinco minutos, se for preciso, depois, 12 fora os deputados, cinco minutos, se for preciso, prorroga, a gente prorroga, não tem problema não, até para a gente poder ganhar tempo e ter o maior número de pessoas participando. Então, nós, inicialmente, vamos começar ouvindo aqui o senhor Marcelo Luiz Pedroso, é isso mesmo? É o Marcelo Luiz Pedroso, coordenador da Ação Solidária às Pessoas com Câncer. Cinco minutos, Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos, ao deputado Antônio Jorge, que foi quem fez o requerimento para que hoje acontecesse essa audiência pública, a todos os outros deputados presentes, aos médicos que vieram que vão nos apoiar e fortalecer o nosso trabalho. A ASPEC é uma organização da sociedade civil que, há seis anos, vem fazendo esse trabalho de mobilização, de apoio ao paciente oncológico. Nós começamos os nossos trabalhos prestando assistência aos pacientes nas questões complementares às suas necessidades e hoje a gente vai um pouco mais além para poder buscar uma qualidade ao tratamento, ao acesso, à garantia para um tratamento melhor para esse paciente. Então, hoje, aqui, a gente se sente muito feliz em estar aqui podendo realizar esse trabalho junto aos senhores deputados, porque o paciente realmente precisa de uma atenção melhor, ele precisa de um tratamento adequado e a gente está aqui para poder lutar, para poder conseguir melhorias para esse tratamento do paciente. Então, a gente simplesmente busca a melhoria no tratamento, a gente sabe que cada um tem as suas dificuldades, a gente não pode esquecer da dificuldade dos nossos governos também, mas o paciente está fragilizado, ele está desassistido, ele precisa de um mínimo de atenção, desde a atenção básica, até no na cirurgia, então a gente está aqui para poder conversar, para poder dialogar e buscar o melhor acesso a esse tratamento para o paciente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Passamos a palavra ao doutor Henrique Lima Culto, que é o médico mastologista, por favor. Bom dia a todos. Agradecer o convite da mesa, o convite da comissão, e agradecer inicialmente as pessoas que se organizaram, as famílias, as pessoas que passam pela dificuldade e conseguiram promover essa audiência. Como o deputado Antônio Jorge falou, essa é uma audiência que vem um pouco diferente, veio de forma organizada, e a partir das associações. E a gente tem que agradecer porque é assim que isso é construído. E somente quem passa pelo problema é que sabe. Alguns que me conhecem, eu gosto de citar que, nesse momento, a pessoa que tem o diagnóstico, seja ela ou familiar ou quem passa por isso, cabe a gente lembrar do Guimarães Rosa, que o real não é nem na saída nem na chegada, é só durante a travessia. Só cada um que viveu é que sabe, seja como marido, como esposa, como a própria paciente. A gente foi convidado inicialmente, tinham passado para nós, o deputado Antônio Jorge, para fazer uma apresentação do diagnóstico, rastreamento, e, não, o tempo ficou um pouco menor, são dez minutos. Podemos priorizar algumas coisas, então? Pode colocar lá. Dez minutinhos. Vamos priorizar aqui algumas coisas. A gente fez uma apresentação, antes de mais nada, acho que é fundamental qualquer um que vai expor dentro dessa situação falar sobre o seu conflito de interesse. Eu represento a Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, e sou mastologista. A gente fala sobre a questão do problema do câncer de mama, que entra em toda uma linha de cuidados, que vai desde o diagnóstico ao tratamento e a reabilitação e aos cuidados paliativos. A prevenção, gente, é qualquer medida que reduz a mortalidade. A gente gruda nisso, mas reduzir mortalidade não é só a única coisa importante, não. É reduzir a mutilação, o impacto na vida de cada um. Seja a perda de uma mama, que é a mutilação, as disfunções do braço, seja a perda de cabelo, que é uma touca. Hoje já existe tecnologia para preservar o cabelo durante a quimioterapia. E o sistema único faz o quê? Fecha os olhos. porque, quando a gente debate isso, o gestor apresenta para nós, o deputado Antônio Jorge, não tem na tabela uma tecnologia. E isso vira um argumento para a gente nunca ter. E a realidade é que, se você perguntar a cada cidadão, eu acho que essa touca é representativa do que acontece com cada cidadão. Quando você pergunta para cada cidadão o que ele quer, vem, eu quero pagar uma escola particular para os meus filhos, eu quero ter um plano de saúde. Não é desmerecendo os médicos do SUS, não é não. Todos nós somos capazes, mas porque na hora que tem uma touca para não perder o cabelo durante a quimioterapia ou para amenizar esse sofrimento, a resposta é não tem na tabela. E fica por isso. Então, a sociedade de mastologia vem aqui apresentar o que tem de melhor e o que a gente pode ter e o que a gente tem que lutar. Então, quando nos perguntam por que vocês querem a mamografia aos 40 anos, a mamografia nós queremos aos 40 anos por causa disso aqui. A gente tem uma redução de mortalidade em torno de 20% com a mamografia. A partir dos 40, você já tem 12% de redução de mortalidade e redução de amputações de perdas de mama, redução de esvaziamentos axilares, menos quimioterapia, que é importante também. Então, a gente não pode querer o mínimo, que o mínimo para ter efeito é a partir dos 50 anos. A gente tem que querer o máximo. E o mais interessante, que é onde a gente vê, eu vou passar um pouco mais para frente, algumas questões vamos priorizar a questão do tempo. E o mais interessante é, quando a gente olha um pouquinho, as questões dos anos de vida salvo. O impacto de reduzir a mortalidade do câncer de mama em uma senhora de 75 anos seria alguns anos de vida salvo a mais. Aos 45, é onde você tem o maior número de anos de vida salvo em que a pessoa vai ser produtiva dentro da sociedade. E o interessante dessa história é a parte da legislação. Vamos priorizar um pouquinho. Que a questão da legislação, na hora que a gente fala sobre mamografia, a gente tem uma lei federal que garante a mamografia a partir dos 40 anos para todas as mulheres. Realização de mamografia a partir dos 40 anos para todas as mulheres. É o rastreamento. Nós chegamos a ter isso no Estado com medidas muito importantes. Aqui, foi muito discutido se podia uma enfermeira pedir mamografia. não só pode, como deve. Ainda tem mais. Países organizados, a paciente pode chegar no centro de mamografia e falar assim, olha, eu estou com 42 anos, não fiz ano passado, está na hora de fazer, tem um banco de dados, não realmente está na hora de você fazer, ela entra e faz, não precisa nem do pedido. Chama sistema organizado. Então, o desperdício de recurso vai nisso, onde a gente começa a fazer um monte de exames de quem fez há seis meses atrás, fez há oito meses, não está precisando, está fazendo e é desorganizado. Nós, como sociedade, queremos que as nossas mulheres tenham tudo. Reconstrução mamária. Nós temos uma lei federal que aprovou que toda mulher tem direito da reconstrução imediata. Mas por que a gente quer convênio? porque a tabela do SUS paga R$ 153,00 uma prótese. Então, toda mulher tem direito à reconstrução imediata, mas todo hospital não consegue fazer licitação, porque o valor de prótese mínimo de mercado é R$ 1.300,00. Todas frustram. E aí não tem lá no hospital. E aí a resposta é o quê? Não tem na tabela. A tabela tem que reajustar. Não tem como fazer. Oh, mas é uma licitação especial. Isso tem que abrir uma licitação, tem que frustrar três. Eu trabalhei num hospital, centro de referência, fui coordenador da residência, passei três anos sem ter prótese mamária e faço um relato para vocês. Virei para uma paciente que falou assim, eu quero a reconstrução. Eu falei assim, olha, aqui não tem. Eu te aconselho e posso te encaminhar a outros hospitais da rede que tem. Ela era uma paciente muito legal que tinha uma relação ótima comigo. Falou assim, não, mas eu quero é aqui. Eu falei assim, não tem. Mas sabe o que acontece? No Jornal Nacional, no Fantástico, aparece sempre um médico falando que não tem e indo para a academia. O que ela fez? Procurou o direito dela e eu a incentivei. Falei, vai no Ministério Público. O Ministério Público fez um ofício, foi para o diretor da rede, para o presidente da rede, para o diretor do hospital. E ambos falaram assim, não, aqui tem tudo. O médico não está bem informado. Está aqui, tem tudo, 153 reais. A prótese. Ela voltou com aquele pedido para mim, o doutor, eles falaram que tem tudo. E aí? E parece que eu estou mentindo, eu não quero operá-la. Falei assim, a senhora pode ficar de jejum? Se a senhora puder ficar de jejum, pode ficar de jejum agora? De noite a gente faz. Ou a gente interna agora? Já fica de jejum, que amanhã eu venho aqui fazer no horário do almoço. Eu organizo meu dia para vir fazer. Estava com o ofício do diretor, do presidente, do Ministério Público, falando que eu que estava mal informado. Ela ficou de jejum, internou, entrou dentro do bloco, foi necessário todo esse procedimento para dentro do bloco, o responsável falou assim, olha, doutor Henrique, você sabe que não tem prótese? Eu falei assim, eu sei, mas os responsáveis aqui estão falando que tem tudo. Como é que eu provo para a pessoa, que eu não sou um médico do Fantástico, que estou lá? Não é? Estou lá na academia. Essa pessoa deitou em uma mesa, teve sua cirurgia cancelada, com o câncer, por causa desse tipo de comportamento. E é por isso que cada um de nós, quando pode, quer ter um convívio. Isso machuca. Henrique, um minuto, por favor. Então, isso é uma coisa que é patente. Aqui, olha, a ANS obriga a mamografia digital, o SUS nem fala sobre o assunto. Por isso que eu quero ter plano de saúde. A ANS obriga a mamotomia, que é você evitar diagnósticos sem cirurgias, sem cicatrizes. Não existe na tabela SUS, não tem jeito de fazer, não existe na tabela SUS. A ANS obriga PET-CT, não tem na tabela SUS para isso. Trastuzumab é reconhecido como efeito desde 2013, desde 2003, o próprio Ministério da Saúde reconhece o INC em 2004, foi incorporado em 2015. Foram 11 anos esperando estudos de custo e efetividade. Morreu muita gente nesse caminho. Então, são todas leis aprovadas que falam assim, olha, uma série de medicamentos, o PET-Zumab, o Éverulimos, o teste do BSA, que nós já viemos aqui discutir junto com o deputado caso do Wilson Batista, hoje não tem jeito, não tem na tabela. Aí, as pessoas viram e falam assim, não, lá no nosso hospital, eu fiz, não tem na tabela, você fez um, o Inca tem uma mesa de mamotomia? Tem na tabela? Mas por que o Inca tem para si e não fornece para todos? A gente tem que viabilizar. E chegamos num ponto hoje que está dramático. Existe um teste genético tumoral que evita as quimioterapias em 40% dos casos precoces. E nós estamos prescrevendo quimioterapia para todo mundo. Não tem convênio, não é obrigado a INS cobrir, não é obrigado o SUS, porque ele fala que não tem na tabela, não tem na tabela, eu não posso dar isso, pode ser até fraude. E vocês estão tomando quimioterapia muitas vezes desnecessário. E é sempre a mesma conversa. Precisamos de custo e efetividade. As mulheres são emblemáticas nisso, nesse sofrimento. Eu vou citar o HPV. A Organização Mundial de Saúde preconiza vacinação contra o HPV desde 2003, universalmente. E eu escutei durante 15 anos quase que tinha que ter estudo custo-benefício. Então nós temos uma geração de meninas que hoje são mulheres expostas ao HPV e que vão ter câncer de colo, uma doença que é do século passado, que vamos conviver com ela esse século que nós demoramos 15 anos a vacinar nossas meninas com a desculpa que temos que estudar custo-efetividade. muito obrigado e desculpe ter sido um pouco rápido. Obrigado, doutor. Vamos passar a palavra ao doutor Charles André José de Padua, que também é médico-oncologista. Muito bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa e aqui eu estou como presidente da Organização Regional de Combate ao Câncer, mas sou médico-oncologista e vivi muito o que o Henrique acabou de dizer e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês um pouco sobre o câncer do colo do útero. E em nome do presidente da comissão, deputado Carlos Pimenta, eu cumprimento todos os deputados na mesa e cumprimento a todos aí na audiência. Bom, quando a gente fala de câncer do colo uterino, nós estamos falando de uma doença pessoal que é a terceira, que é o terceiro câncer mais frequente na mulher. Ele, em termos numéricos, ele perde muito para o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, a incidência no Brasil estimada pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de 16 mil casos, em torno de 16 mil casos para 2018. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma estimativa de em torno de 890. Mas a gente vê que provavelmente nós estamos falando muito, quando a gente fala em números, nós estamos falando muito em subnotificação. Infelizmente, isso acontece em praticamente todos os tipos de cânceres, porque nós temos uma grande dificuldade, o Estado tem uma grande dificuldade de copilar e receber dados das origens de onde a gente tem o diagnóstico propriamente dito. E isso é um grande problema. A gente começa com um grande problema porque, quando nós não temos dados, nós não vamos chegar a informações. E, se nós não tivermos informações, o gestor não vai ter inteligência para tratar desse problema. problema. Então, eu chamo a atenção aqui de uma condição que é muito interessante, que é a organização do processo de assistência à saúde em todos os níveis. E falta informação, falta inteligência para isso. O câncer do colo do útero, ele é a quarta causa de morte nas mulheres. em Minas Gerais, segundo o SISCAM, dado de 2017, nós tivemos 400 mortes em nosso estado. No Brasil, foram 5.430 mulheres que morreram por causa dessa doença. Sabe o que é mais triste nessa história toda? É que nós estamos falando de um câncer que pode ser prevenido. Tem prevenção. é um câncer que, mesmo quando diagnosticado em estágios iniciais, pode ser curado. Então, nós estamos falando aqui de mais de 5.000 mulheres que perderam a vida por conta de uma doença que tem cura. Parte, obviamente, não só do gestor de saúde, dos médicos, de toda a rede intricada nisso, e aqui, com atenção especial às nossas associações, mas também a gente, às vezes, esquece, e o brasileiro tem essa mania de responsabilizar ele por si só de seus atos. Então, um puxão de orelha à população. Queremos muito, mas, na hora que, às vezes, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não faz, não. Isso eu estou mencionando a questão do absenteísmo, que é a falta a um exame que está marcado. Nós perdemos horários que já são difíceis para a realização de mamografias, para a realização de exame preventivo, ali do colo do útero, porque os pacientes não comparecem, por exemplo, às unidades de saúde. Onde está marcado o exame? E, uma vez, fica claro para todo mundo que, se você perdeu aquele horário que estava destinado àquela mamografia, aquele horário não volta nunca mais, não é, gente? Perdeu. Um exame que, às vezes, é retirado de uma outra pessoa por falta de responsabilidade nossa. Eu acho que, nesse contexto do câncer, e os aspectos são muito variados, a gente fala que todo mundo tem uma grande parcela de culpa nessa história. O poder público, os profissionais de saúde, e, obviamente, a população. Não dá para a gente entender o câncer como uma coisa simples, mas é muito importante que nós tenhamos que entender que é a união de todos que nós vamos realmente resolver esse problema. Infelizmente, vários outros tipos de cânceres não têm uma vacina que pode ser utilizada para prevenir. É uma prevenção que nós chamamos na medicina de prevenção primária. O que significa isso? É, literalmente, evitar que aquela doença venha a ocorrer. Nós temos essa vacina. Ela não é barata. Ela está disponível. E, por incrível que pareça, infelizmente, nós temos em torno de 53% apenas dos jovens que são alvos para receber essa vacina vacinados. As meninas, e é muito bom e importante lembrar que também os meninos são alvos dessa campanha. E aí a gente faz a pergunta. Gente, se tem uma vacina que, como o doutor Henrique comentou, já é disponível há anos, ela não foi oferecida antes e agora ela é oferecida, o porquê que as mães, os pais, não estão levando essas crianças e adolescentes para vacinação. Será que a gente tem resposta para isso? O que nós estamos fazendo para poder chegar na meta do governo que é vacinar 80% desses adolescentes? E mais ainda, a vacina previne, ela não previne 100% dos casos, ela vai prevenir no caso do câncer do colo do útero, em torno de 70%, um pouco mais, e ela previne outros cânceres que são causados pelo HPV também, cânceres na região anal, também na região vaginal, na região aqui da orofaringe, bem alta. E nós não podemos esquecer nunca de que essas mulheres, meninas, futuras mulheres, terão que continuar fazendo os seus controles com exame citológico, que também é disponível na rede, porém, infelizmente, não alcança a meta básica estabelecida pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque é um exame que é feito de forma oportunista, ou seja, quando a paciente está ali agendada, é feita uma verificação, mas, ainda assim, não é muito efetivo. Então, faz a gente pensar que a gente precisa literalmente rever tudo que a gente está fazendo. A gente precisa de entender que, com o recurso que nós temos, dá para fazer melhor, e é muito importante ficar atento, como o doutor Henrique mesmo disse, às novas tecnologias. Para vocês terem uma ideia, nós já temos uma nova tecnologia que foi estudada pelo NCI canadense, portanto, um estudo que foi feito conduzido por uma organização que não tinha vínculo com a droga. E essa droga, droga que se chama Bevacizumab, ela proporcionou um impacto positivo na sobrevida das mulheres com câncer em estágios avançados, câncer do colo do útero avançado, porém, é extremamente caro e não é acessível essa droga. Não estou defendendo aqui a inclusão dessa droga nesse processo, ainda mais numa condição onde você pode, de fato, prevenir essa doença, se nós formos mais inteligentes. O dinheiro está escasso, então nós precisamos de sermos inteligentes para realmente aplicá-lo aonde ele é, de fato, importante. A comissão, ela tem um grande, um grande jornada pela frente se ela quiser, de fato, o presidente, realmente se posicionar como enfrentamento nesses processos todos. Não adianta a gente ter dois pesos e duas medidas. Minas Gerais é um estado extremamente grande territorialmente, uma população muito grande, e nós temos regiões que são completamente diferentes umas das outras. Então, nós precisamos de ter atenção diferenciada para que a gente possa resolver em cada local as demandas que existem auxiliando o gestor de forma inteligente. O que nós precisaríamos muito de ter, independentemente, eu ouso dizer aqui, que saúde não deveria ter partido, partido político. A saúde é uma coisa universal. Estamos todos nesse momento, estaríamos todos, deveríamos todos ter nesse momento um olhar único de mãos dadas para resolver o problema da saúde. Independente se eu torço para o X ou para o Y. Não existe isso em saúde. E nós deveríamos ter, na verdade, a minha proposição, um planejamento estratégico que norteasse todos os gestores do nosso país. Aí, sim, daria certo. Não adianta eu fazer uma coisa bacana e o outro colega ir lá, depois que me substituir, falar assim, não concordo, não, porque ele... Eu penso diferente. Quantas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia? E nós vamos rodando, rodando, igual aquela brincadeira de rodar no toco, não sei quem já brincou disso, uma varinha no chão, e a gente fica rodando, rodando, até a gente não sair do lugar e a gente ainda cai, porque nós vamos ficar todos. Então, quando a gente olha para os desafios do câncer, hoje nós estamos trabalhando o câncer, que é comente às mulheres, eles são enormes e não há fórmula para resolver se nós não trabalharmos juntos, com um grande detalhe. O câncer, todo o câncer, ele está intimamente relacionado com a idade. Vocês sabem disso. O nosso país, quando nós estávamos na escola, nós aprendemos que era um país de jovens. Não somos mais um país de jovens. nós estamos diante de uma bomba relógio que vai disparar a qualquer momento e não tem recurso nem que se a gente criasse ouro na face da terra para tratar tudo o que a gente precisa. Então, o mais importante do que chegar a disponibilizar uma quimioterapia para uma jovem, uma jovem mulher, mãe de família, que vai deixar seus filhos, marido para trás, uma doença que não é curável, é atuar com a inteligência suficiente, botando o recurso de uma forma planejada, planejada, superior aos desejos pessoais de qualquer gestor. Um minuto, doutor Charles. Então, para que a gente possa, obrigado, presidente, para que a gente possa concluir toda essa minha fala, eu só queria trazer para vocês, dizer para vocês que mesmo na cidade de Belo Horizonte, que é onde nós temos a maior, vamos dizer assim, maior recurso disponível, nós ainda temos muita carência no tratamento das nossas pacientes e, mais importante, no diagnóstico dos nossos pacientes. E aí, eu chamo a atenção para todos que estão presentes, é que nós precisamos, também, dentro desse planejamento estratégico, vou usar o termo aqui, suprapartidário, que nós possamos todos realmente colocar como sendo o câncer uma doença de notificação obrigatória, porque só assim nós vamos oferecer aos nossos gestores e quem trabalha com isso as informações, os dados, que vão realmente virar inteligência nesse processo e agir com muito mais consciência no futuro. Obrigado. Obrigado, senhor. Passa a palavra ao doutor Claudemiro Pereira Neto, também médico-oncologista. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço o convite de participar hoje dessa audiência pública, senhores deputados, senhoras e senhores, colegas médicos, e falar sobre o câncer é de extrema importância. Nós estamos diante da segunda maior causa de morte no mundo e as estimativas sobre o câncer só acrescentam, só aumentam. As estimativas futuras são de que cada núcleo flamear tenha um componente com câncer. Isso nos próximos 20 anos. O câncer coloretal é o câncer, o terceiro câncer mais prevalente no homem. As estimativas, segundo o Inca, em 2018, são de cerca de 17.380 novos casos. e, para as mulheres, esse câncer ocupa a segunda colocação, com 18.980 estimados para cada 100 mil habitantes. No Brasil, são estimados 36.360 novos casos por ano. Importante em relação à mulher também, porque a mulher é acometida duas vezes mais pelo câncer, muito mais mortalidade nos países da região sul e sudeste. Isso leva a um impacto econômico gigantesco. É uma das principais causas de anos de vida perdidos. As estimativas é que há uma perda de aproximadamente 1.879.131 anos de vida perdidos nos anos de 2000 e 2012. entre 2000 e 2012 por mil habitantes. E estima-se uma perda média de 15 anos por paciente. Por que é importante isso em Minas Gerais? Minas Gerais tem uma incidência estimada em 3.160 casos. Com relação ao Brasil, corresponde a 8,7% dos casos. e a grande maioria dos mineiros são contemplados pelo SUS. O plano de saúde que eles usam é o SUS. 76,8% dos mineiros utilizam o SUS como seu principal meio de saúde. A distribuição da incidência é maior nas grandes cidades, Belo Horizonte, Muriá, Égios, Fora, Divinópolis, Varginha, Montes Claros. Mas existe, como os colegas disseram, uma grande falha no registro de dados dos pacientes com câncer. O importante falar do câncer coloretal é que as taxas de cura se relacionam muito com o diagnóstico precoce. Quando eu cheguei aqui mais cedo, tinha uma senhora com a placa mostrando a importância do diagnóstico precoce. o diagnóstico ágil aumenta as chances de cura. E não só isso, não só aumentam as chances de cura, como aumentam também, como diminuem também os custos. A sobrevida em cinco anos do câncer coloretal é de 90% a 95% se você faz o diagnóstico da doença em uma fase mais inicial. Do contrário, o diagnóstico tardio, 5% somente dos pacientes sobrevivem em cinco anos. e na doença avançada, com o advento da quimioterapia e das drogas biológicas, a gente consegue aumentar a sobrevida de mediana de 20 meses a 40 meses. E, para a gente tentar resolver esse problema, a gente tem que equacionar os problemas. E, hoje, nós, oncologistas e nós, médicos, encontramos problemas nas diversas esferas de promoção de saúde. desde a atenção primária quanto na atenção secundária e terciária. A atenção primária é você informar o paciente, é o paciente ter acesso à informação daquilo que não deve ser feito, daquela alimentação adequada, do hábito de atividade física, do não fumar, não dar um beber. E isso previne a formação de um clone canceroso. A secundária é o rastreamento. no caso do câncer coloretal, é a colonoscopia. Se você for olhar na tabela, existe, existe o procedimento de colonoscopia, mas isso é factível, é disponível, mas é factível, o paciente consegue fazer, quanto tempo esse paciente demora para conseguir esse exame, todos os pacientes conseguem fazer, quem são os pacientes indicados a fazer esse exame? Então, é importante voltar a atenção para essa doença. E a atenção terciária também, através de drogas, de medicamentos, que podem trazer ganho de sobrevida. E sobrevida, gente, é uma coisa muito relativa, é muito relativo. O tempo de vida para uma mulher que acabou de ganhar uma criança, dois anos equivalem a décadas. então é muito relativo, é muito individual e tem que ser considerado, sim. Esse gráfico é muito importante e ele fala justamente do impacto do diagnóstico tardio no custo. Quando a gente vai, quando a gente fala de doença do colon e reto, o custo por paciente no SUS em 2016 para a doença de estádio 1 foi de 4.156 por paciente. No estádio 2, 4.485. Quando a gente analisa no estádio 3, esse custo sobe para 76.735. Então, reconhecer aquele paciente, focar lá na atenção primária, fazer o rastreamento do paciente, não é só benéfico em você diagnosticar a doença se você trazer a cura do paciente mais cedo. Também é benéfico no custo. Hoje, o SUS tem a disponibilidade da grande maioria dos tratamentos, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é, isso é factível? Então, a colonoscopia é disponível? O paciente consegue fazer a colonoscopia? Não consegue, é limitado o acesso à colonoscopia. E não é preconizado para rastreamento. A cirurgia, cirurgia, existem, o material humano, mas existem os equipamentos, os materiais são suficientes e a defasagem da tabela, como o doutor Henrique disse hoje aqui, a tabela está completamente defasada, o SUS não tem uma renovação da tabela há mais de 10 anos e a medicina avança, a tecnologia muda, novos tratamentos aparecem e o SUS não caminha na mesma velocidade. Os exames de estadiamento. É impossível você acompanhar um paciente com câncer sem você ter os exames de acompanhamento desse paciente. Então, você precisa fazer tomografia rotineiramente a cada 3, 4 meses. O paciente hoje trata muitas vezes às cegas. Você pede o exame, o paciente não consegue fazer o exame e muitas vezes você acaba perdendo recidiva de doença, você não consegue tratar o paciente da melhor forma por falta de exame. Com relação à quimioterapia, a quimioterapia é disponível, mas a tabela é completamente defasada, esquemas mais novos de quimioterapia, eles não cabem na tabela, eles não são possíveis de ser realizados. Hoje, há exemplo da touca que o doutor Henrique disse, a gente tem também a bomba infusora que o paciente pode ter o conforto de receber essa medicação em casa e hoje isso é feito através de internação hospitalar ocupando o leito, um leito que, por exemplo, poderia estar sendo ocupado por um paciente que foi submetido a uma cirurgia. E as drogas biológicas que têm ganho de sobrevida e que hoje não é disponível no SUS, não são disponíveis e, naqueles casos em que é indicado para o paciente, a gente acaba recorrendo à judicialização que onera ainda mais o sistema e o Estado. E os tratamentos de radioterapia também hoje que são... Hoje, o que existe de tratamento de radioterapia é o tratamento 2D. Hoje, os melhores tratamentos são relacionados ao tratamento 3D. Hoje, a gente tem campo limitado. As tomografias de planejamento, as tomografias que o paciente precisa fazer para planejar o tratamento, o paciente demora ou não consegue fazer o tratamento e isso o prejudica. Então, a gente tem que focar, sentar, discutir, conversar mesmo sobre o câncer, mas, mais importante que isso, é pensar numa forma de como resolver essa realidade, como mudar essa realidade, como tornar inteligente o sistema para que o paciente consiga iniciar o tratamento e finalizar o tratamento com o menor custo possível e de forma mais efetiva possível. E, para isso, a gente tem que ter uma visão holística. A gente tem que olhar o paciente em todas as camadas do tratamento, desde a atenção primária, com informação, com orientação, com ações de grupo, atuar na mortalidade do paciente através do rastreamento para detectar precocemente o câncer, através de medicamentos para aumentar a sobrevida, incorporação de novas tecnologias mais efetivas e seguras. Aqui, só para mostrar, só para exemplificar como seria a forma correta de abordar esses pacientes, através da atenção primária, antes da formação do câncer, da prevenção secundária, através do rastreamento rotineiro, claro, isso de acordo com as classificações de riscos e nos pacientes que são candidatos a esse rastreamento, e o tratamento também visando a qualidade de vida do paciente, porque nem sempre a gente procura também a sobrevida, não. A gente procura, às vezes, a qualidade de vida do paciente também, a qualidade de vida e de morte. Então, é importante também enfatizar esse foco. Um minuto, por favor, Claudinho. Só para finalizar, o diagnóstico precoce é importante para salvar a vida, tanto por questão financeira e a mudança desse paradigma do tratamento ecológico na saúde pública só vai acontecer quando a gente fizer isso aqui, quando a gente conseguir reunir o Estado, unir as ONGs, as instituições filantrópicas, parceiros privados e os meios de comunicação. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós vamos dar sequência à nossa audiência, mas o deputado de senhor tem que participar de uma outra audiência. Ele pede para poder também dar um curto e breve recado aqui. Ele tem frequentado muito a comissão de saúde, é uma pessoa que tem tido uma participação muito boa. Então, nós passamos a palavra à vossa excelência, de senhor. Meu caro presidente, deputado Carlos Pimenta, nobres parlamentares, autoridades aqui presentes, servidores, assessores, imprensa. De pronto, já destaco a importância dessa audiência pública e paravenizo o deputado Antônio Jorge, por sua iniciativa em trazer à tona um assunto de fundamental importância para todos nós. Todo debate, toda exposição, todo esclarecimento e todo engradecimento às causas ligadas ao problema do organismo do câncer e, principalmente, ao tratamento oncológico, deve ser priorizados e virulizados com excepcional interesse, inclusive, pela parte política. E por esta razão é que eu participo para dar uma pequena contribuição para todos vocês. Eu, há dez anos, trabalho no sentido de implantar em UBAR, na região da Zona da Mata, o tratamento de câncer. E agora, depois de fazer projetos, que é o que vocês devem fazer, projetos, discutindo-os no Ministério, discutindo-os da Secretaria do Estado de Estado da Saúde, a quem o ex-secretário Sávio, com o atual secretário, doutor Nalto, foi peça fundamental. E eu liberei todas as minhas emendas para o tratamento de câncer na nossa região da Zona da Mata. E fizemos uma parceria, aí que vem, e aqui nós temos o Carlos Pimenta, que é professor nessa área, que é um grande médico, o nosso doutor Wilson, nosso doutor Antônio Jorge, eles vão, eles sabem bem o que eu vou dizer. A nós, nós precisamos fazer parceria. E eu tive o cuidado de fazer a parceria com a Fundação Cristiano Varela de Moriaé. O nosso paciente levantava às 5 horas da manhã e levanta às 5 horas da manhã. Vai para Moriaé, é atendido 10 horas da manhã, mas tem que ficar lá até 7, 8 horas da noite esperando o último para vir embora. E isso, eu acho que é desumano. Então, reunir com 20 prefeitos da região que gastam anualmente 2 milhões de reais com o transporte, fiz a parceria, coloquei o recurso, o Hospital São Vicente de Paula é o parceiro, doamos o terreno e agora nós vamos iniciar a obra, uma obra de 5 meses para que realmente aquela região da Zona da Mata seja contemplada. Aquela região da Zona da Mata possa ajudar a filha de Deus, que nós todos somos iguais, nós somos filhos de Deus. Eu prestei atenção na fala do doutor Charles, que foi importante demais. Aqui não pode ter política, aqui não vou misturar eleição de outubro, porque quem está dizendo para vocês também é um deputado que, graças à generosidade de Deus, teve o recurso para fazer o diagnóstico rápido, porque, se não, eu também seria mais um que já estava indo embora. mas a generosidade de Deus pôde, eu pude fazer o diagnóstico e fazer a cirurgia a tempo de ficar aqui mais uns tempos. Deus foi generoso e vai me deixar aqui mais uns tempos. E por isso que eu passo para vocês, não atrás de voto, nada disso, não atrás de política, nada disso, nada de jogar pedra no telhado de um governo ou do outro governo, nada disso, apenas uma pequena orientação que vai servir muito para os deputados aqui que são muito mais experientes do que eu. Eu não sou médico, eu não tenho instrução nenhuma na área de medicina, mas eu quero ajudar a filha de Deus. Eu não abro mão disso. E dizia lá no governo, em todos, e agora, principalmente, que eu sou um deputado, que eu trocaria o meu mandato de deputado por aprovação desse grande projeto para a região da Zona da Mata. E nós conseguimos, porque também contratei um especialista, pago com o meu dinheiro, com o meu recurso, para me orientar o caminho. Como eu ia fazer? Como nós íamos chegar lá? Porque não é só, gente, não é só querer. Querer é uma coisa, poder e chegar lá é outra. Então, esse especialista, a quem eu agradeço e paguei com o maior prazer, me orientou no sentido da parceria. Não adianta eu chegar em um bar, porque eu tenho terreno, vou doar o terreno para daqui a pouco construir o hospital, mas a construção do hospital é após a parceria. porque não adianta eu construir um hospital se eu não consigo a parceria no governo federal ou no governo do Estado. Eu apenas vou fazer um elefante branco. E eu vou doar um terreno de 47 mil metros quadrados para a construção do hospital, que a única coisa que eu pedi é que colocasse o nome do meu pai, Odete Arantes Ribeiro. E isso está acontecendo. Nós vamos construir lá a base, que fica um milhão e 171 mil reais liberado da minha emenda, que nesse particular eu também tenho que agradecer ao governo que liberou a emenda. A única coisa que eu pedi é a minha emenda que liberasse para que nós pudéssemos realmente construir essa oncologia na zona da Mata de Mineira em Ubar, que vai atender 30 municípios da nossa região. E agradecer a parceria que foram feitas do Hospital São Vicente e da Fundação Cristiano Varela. Para encerrar, dizer a vocês e dizer ao presidente que é também um grande presidente na área de saúde. Aliás, os três membros daqui, o doutor Wilson, o nosso doutor Antônio Jorge, eles aqui lutam no sentido da saúde. E vocês podem ver que aqui cada um de nós é de um partido. interessante. Aqui não tem cor partidária e não pode ter. Porque nós não podemos brincar com a saúde. Nós não podemos brincar com esse tratamento de câncer. Isso é fundamental. Isso é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e de todos nós. Então, meu caro presidente, eu lhe agradeço essa oportunidade porque eu também não faço parte da Comissão de Saúde. Às vezes eu venho aqui e peço e falo hoje vai pedir de novo. Vou pedir para me dar uma palavrinha só no sentido de orientar e de dizer que eu também sou parceiro de vocês. Parceiro no sentido de salvar a vida, de salvar filho de Deus, de trabalhar para a população carente desse Estado e desse Brasil. Porque muitos não têm o recurso para fazer o diagnóstico. E quando vai fazer o exame, está no final. Perdeu a vida, jogou a vida fora. Mas por isso é que nós todos aqui estamos enganjados no sentido de um trabalho humanitário, um trabalho para a filha de Deus, para que nós podemos ajudar e para que nós podemos chegar perto de vocês e dizer, olhando no olho de cada um, olha, eu sou um deputado estadual, está aqui, eu não fujo, eu não quero nada para mim, não desejo interesse particular, não me interessa desejo particular, não quero cargo, não quero nada. quero, com a bênção de Deus que estou aqui de novo, fiquei quatro meses e quinze dias parado, 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 e muitos sabem que quando você chega num hospital para fazer uma operação, aí que você vai saber quem é você. Quem sou eu? Sou o filho de Deus, só. Não tem nada, que é deputado, que é isso, que é aquilo, nada, se nós botarmos na cabeça. que cargo é passageiro, se nós botarmos na cabeça que nós podemos usar o cargo para filho de Deus, vai ganhar todo mundo. E é por isso que estou aqui e agradeço vocês por essa oportunidade ao meu presidente aqui, o deputado Carlos Pimenta, que com muito proteção para mim, deixou eu falar um minuto para vocês. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Muito bem. Passa a palavra a Shaila de Jesus Ferreira, assistente social, representando neste ato a associação presente. Bom dia a todos. Agradeço a plenária, agradeço a mesa pelo convite. Estou aqui representando a associação presente, que é uma casa de apoio a pacientes com câncer de Montes Claros. Atualmente, a gente atende pacientes da região norte de Minas e sul da Bahia, onde engloba 89 municípios. São pacientes extremamente carentes a partir de 16 anos. Em sua maioria, são adultos e idosos, trabalhadores rurais advindos do interior mesmo, analfabetos. A instituição acolhe, oferecendo hospedagem, transporte, alimentação e todas as necessidades que aquele paciente venha a ter. Como medicamento, como atendimento ao profissional, temos a equipe multiprofissional, como psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeira, onde a gente presta o atendimento a todos esses pacientes em sua individualidade, em todas as necessidades que ele tenha. Acolhemos esse paciente com um familiar. Temos capacidade de hospedar 32 pessoas, além das campanhas que a gente realiza, campanhas educativas, e, dentre elas, existe um mutirão de prevenção ao câncer, onde, em oito edições, já atendemos mais de 20 mil pessoas para diagnosticar cinco tipos de câncer, de mama, colo de útero, de boca, próstata e pele. pele. E, dessas oito edições, já foram diagnosticadas 90 pessoas com câncer. Então, a gente procura, além de trabalhar o diagnóstico precoce, a gente também procura atender esse paciente que já está em tratamento. como foi falado, a nossa região norte de Minas é uma região extremamente carente, onde os pacientes não têm oportunidade, muitas oportunidades financeiras, são analfabetos, como eu já disse. Então, a gente procura oferecer todo esse suporte que eles venham a ter. E, esse mutirão que a gente trabalha, o nosso desejo, o desejo da associação presente é que todos esses pacientes tenham acesso mais rápido e disponível aos exames, que a gente sabe que, infelizmente, o SUS existe às cotas disponíveis, então, nem todos têm acesso. Então, a grande maioria da população espera anos e anos por uma consulta com especialista, por um exame. E, infelizmente, os casos, quando são diagnosticados, eles já estão bem avançados. Então, infelizmente, a lei dos 60 dias não está funcionando. Então, infelizmente, muitos pacientes, quando eles vêm descobrir o câncer, já está muito avançado, então, eles não conseguem ter o acesso ao tratamento necessário. Então, o nosso desejo, enquanto instituição filantrópica, é que todos esses pacientes, eles tenham acesso rápido, que eles tenham todos os seus direitos garantidos. É por isso que a associação, nos 14 anos de existência, busca trabalhar arduamente para levar conhecimento ao público. A gente realiza campanhas educativas em escolas, em empresas, a gente viaja nas cidades vizinhas também, para levar as informações, como outubro, o mês de novembro. E, sempre que a gente tem a procura, a gente vai até as instituições que nos procuram. Então, a gente procura, a gente sabe dessa necessidade, desse registro compulsório, ele é necessário para que haja um melhor avanço, que as medidas de manejo sejam melhor, sejam da melhor maneira tomadas. Então, o nosso trabalho hoje é para que mais e mais pessoas tenham conhecimento dessa informação. Atualmente, a gente já está com 5 mil pessoas cadastradas na instituição. É muita gente. Então, a gente, se Deus quiser, futuramente, com esse evento aqui hoje, a gente vai levar para a nossa região melhorias para que os pacientes que estão em tratamento de câncer, de colo retal também, tenham acesso mais rápido ao tratamento. Nós não atendemos somente pacientes de mama, nós colhemos pacientes com todos os tipos de câncer. Obrigada. Bom dia. Muito bem. Oxalda, nós agradecemos a sua participação. O que você, o seu relato aqui é a pura verdade e a expressão de um trabalho dos mais dignos, dos mais bonitos. Eu sou lá de Montes Claros. Todas as vezes que eu posso participar desses mutirões, desses eventos da associação presente, eu faço questão de não perder nenhum desses eventos, porque você vê ali esse grupo de pessoas, de voluntários, de voluntárias, de médicos, de todas as especialidades. A última foi feita, ocorreu no centro de Montes Claros, me parece que foram mais de 5 mil pessoas que foram examinadas nas tendas. O câncer de pele, o câncer de mama, o câncer do colo do útero, o câncer da próstata. Então, são coisas que a gente olha assim e fala, gente, que coisa, que ainda bem que existem pessoas dessa natureza, desse espírito, que estão fazendo tudo isso aqui. A associação presente tem construído, ela construiu o local, já foi dado, inclusive, lançada a pedra fundamental até para ampliar. O senhor disseram que vocês não vão acreditar. A estrutura que tem para atender as pessoas são pessoas das mais pobres possíveis. Estrutura de hospedagem, de acolhimento, o nível de pessoas que trabalham, os diversos profissionais. Então, quando a pessoa está ali dentro, fragilizada, muitas vezes vem, não sei se vocês conhecem o Norte de Minas, em Montes Claros, ela é o polo central, mas existe uma série de municípios, são mais de 100 municípios que encaminham os pacientes para a associação presente, e a pessoa, quando chega ali, ela tem a dignidade de ser bem colhida, ela se sente importante, ela sente que vale a pena lutar, que todo o sofrimento que ela passou está tendo ali aquele acolhimento, aquela resposta. Então, eu queria que vocês, estão aqui representando, todas vocês, levassem aí as dezenas de pessoas que trabalham com vocês, levassem a doutora Priscila Miranda, que para mim é um anjo de Deus, que está atuando lá em Montes Claros, que tem o apoio da igreja, da igreja católica, de várias outras igrejas evangélicas, e leva a ela aí o nosso, muito obrigado, pode ter certeza de que nós estaremos de prontidão para que possamos fazer o que for possível, e até mesmo lutar pelo impossível, para que essa associação, ela possa ter mais condições de atender mais pessoas, só não atende mais porque é impossível, você chega lá, hoje está lotada, e as pessoas que estão ali têm uma boa cama, bons profissionais, uma boa alimentação, não falta aquela pessoa que está ali disponibilizando o seu veículo para levar a pessoa para um hospital, para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, então, que Deus abençoe vocês, continue nessa jornada, e eu espero que mais pessoas possam estar junto à associação presente, junto à doutora Priscila, para que elas possam mostrar que é possível atender com dignidade, com amor, com carinho, com eficiência, os pacientes, por mais pobrezinhos que sejam, para que eles possam ter direito à vida, e a associação presente é vida, e dar direito à vida a essas pessoas, a nossa vida pertence a Deus, mas Deus faz de vocês instrumento para que essas pessoas possam saber que ainda existem seres humanos como vocês, que trabalham muito por elas, muito obrigado a vocês, pela presença de vocês. passar a palavra ao senhor Igor Fernando de Oliveira, que é gerente da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Bom dia a todos, eu queria cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Carlos Pimenta, cumprimentar todos os profissionais de saúde, através da pessoa, do doutor Claudio Emilio Neto, e cumprimentar todos os presentes, através do Marcelo Pedroso, e agradecer ao Marcelo Pedroso e parabenizar o empenho de ter convidado todas as instituições para estar participando dessa audiência. Eu sou representante da Associação de Combate ao Câncer, do Centro-Oeste de Minas, que é sediada em Divinópolis, que é conhecida na região como ACOM. Nós temos 23 anos de atuação e lutamos em todos os combates de câncer. Muito embora, hoje, foi a pedido do Marcelo, a gente está com o tema de coloretal. E a associação, hoje, ela tem várias frentes de trabalho. A primeira frente foi trazer para Divinópolis e região, são 55 municípios na região Centro-Oeste, bem próximo a Belo Horizonte, nós estamos a 120 quilômetros daqui, o tratamento oncológico. E aí, o primeiro desafio foi a construção do hospital oncológico, do hospital do câncer. Isso tudo foi feito com a captação de recursos junto à comunidade, à população. E fizemos lá, hoje, nós temos o hospital de mais de 5 mil metros quadrados, com dois aceleradores lineares, temos aí uma equipe de oncologia com mais de 5 profissionais, hematologia, temos um corpo de cirurgiões com mais de 20 profissionais e temos lutado dia a dia. Ao todo, em média, são mais de 400 mil atendimentos por ano. que é feito naquela região, porém, somos o único local de tratamento de uma religião de 1 milhão e 300 mil pessoas. E, como o câncer, a cada dia que passa, cresce, tem ficado apertado. A associação continua lutando em todas as frentes, apoiando o tratamento oncológico, apoiando o diagnóstico, a prevenção, a reabilitação do paciente, o cuidado paliativo, é feito diversas ações em todas as frentes de trabalho. E, em especial no tema que hoje, o diagnóstico, temos encontrado dificuldades, sim, principalmente na colonoscopia, que foi citada pelo doutor Neto. É um exame caro, decisivo, no tratamento, pouco ofertado. Nós temos uma região lá de 1 milhão e 300 mil pessoas que tem um prestador do serviço SUS fazendo. A gente tem complementado mais de 30 exames por mês com o recurso da população. Temos feito isso para que o tratamento continue. E isso é uma das várias frentes de trabalho nossa. A gente realiza pagamentos, custeamento de mais de mil exames por mês a paciente que tenha o segmento, tanto em todas as diversas áreas do tratamento. Hoje, temos evoluído bem, mas o câncer é sempre o problema do financiamento. A nossa região é uma região com muito déficit orçamentário. O deputado Antônio de Guardiá nos ajudou lá com o extrapolamento de teto. Estamos vivendo isso de novo, deputado. Precisamos de rever a meta lá. Temos algum conforto na radioterapia, mas de alguma reserva que estamos fazendo lá radioterapia que espera de 15 dias, mas não conseguimos, devido às amarras do SUS locais, não conseguimos atender gente de outra região. Então, é preciso rever isso também. A micro-região de Minas, ela precisa ser revista, porque a gente tem conseguido lá com alguma ajuda do governo, uma boa infraestrutura na radioterapia, mas temos uma ansiosidade, e temos dificuldade em algumas áreas, principalmente da hematologia, e temos dificuldade de mandar para cá. Então, fica o meu registro também que os novos deputados possam sentar com a Secretaria de Governo, de Saúde, que reveja os orçamentos da região, que reveja a regionalização. Acho importante todo o local ter um acesso ao tratamento, mas é preciso alguns polos estratégicos. Nós estamos ali em volta de pequenas cidades que pulverizar o tratamento oncológico, um tratamento de alta especialidade, pode representar um risco muito grande. Então, eu peço aqui, em nome de Divinópolis, em nome da Acom, que seja revisto o nosso teto, porque a gente está fazendo muito e a gente está rompendo essas barreiras aí. Em relação aos exames secundários, é preciso que o governo do Estado reveja isso mesmo, porque a gente tem conseguido complementar, mas é difícil pedir para o médico hoje trabalhar sem exame de imagem. Não dá. hoje a tomografia já está acompanhada da ressonância, isso para quem não pede o PET-SCAM, porque o médico já nem pede isso, porque sabe que não vai conseguir. Então, é preciso que o governo invista nesses equipamentos também de imagem. E a gente tem lutado, e peço também aos colegas das associações que não desistam da luta, a população sempre acolhe, é preciso que a associação também faça um trabalho com transparência, que ela vai conseguir buscar recursos, e a gente está disponível lá em Divinópolis para quem quiser nos visitar, pode ir lá, e fica esse o meu pedido, e muito obrigado, e parabéns a todos pela audiência. Obrigado aí ao Igor, ao Fernando, pelas suas palavras, a gente está com o tempo um pouco limitado, mas eu gostaria de passar agora a palavra para a senhora Berenice Navarro, que é epidemiologista e coordenadora do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer da Secretaria Estadual de Saúde. Com a palavra, a senhora Berenice. Bom dia a todos. Eu vou ataiar, como diz aqui em Minas. Primeiramente, eu quero cumprimentar especialmente a todos vocês, principalmente o pessoal das ONGs que estão aqui, pessoas que eu respeito muito, que ajudam também, todas as vezes que a gente tem esse contato com vocês, a gente aprender o que tem fora do nosso centro administrativo, e daí a gente levar essa experiência para o nosso trabalho. Quero também cumprimentar o deputado Antônio Jorge, com quem tivemos o prazer de trabalhar, e que seja justiça falar do senhor, deputado, que sempre nos acolheu como técnicos em relação à questão câncer, de uma forma gentil, solidária, tentando fazer o possível. Na sua gestão, nós lançamos dois livros, que foi uma da situação do câncer em Minas Gerais, nas suas macro-regiões de saúde, e um outro, que foi uma pesquisa que, a nível mundial, inclusive, já foi publicada na Alemanha e no Japão, numa revista japonesa, sobre a radiação de câncer, aliás, a radiação natural em poços de caudas, onde as pessoas ficaram, em um determinado momento, com medo de morar lá, achavam que a radiação elevada causava câncer. Então, nós fizemos um trabalho de dez anos lá, como produto desse trabalho, hoje tem um registro de câncer de base populacional, cujos dados, inclusive, eles passaram em todos os parâmetros internacionais de qualidade, e está publicado hoje, na última edição, do Câncer em Five Continents, da Organização Mundial de Saúde, assim como também o nosso registro de câncer de base populacional também está nessa publicação. Então, assim, quando falo dos dados brasileiros, eu fico bem assim, pelo menos de Minas Gerais, a gente batalha muito para que isso, realmente, a gente tenha orgulho do nosso Estado. Doutor Wilson, deputado Wilson, colega, inclusive, do meu gênero na Fundação Cristiano Varela, e onde eu tenho um carinho muito grande, Muriá Epo, que ali reside uma parte da minha família com meus netos. E gostaria também de destacar, além dos médicos aqui presentes, que a gente já conhece muitas vezes, estão aqui, os nossos colegas da Secretaria de Estado de Saúde, que estão aqui representados pelas redes assistenciais. nós temos aqui da nossa equipe da vigilância também o médico patologista, que é o Gil, que é o responsável pela qualidade dos dados dos nossos registros, e o analista de sistemas, que é o Rafael. Então, eu gostaria de falar com vocês, inicialmente, que a minha fala, ela não vai ser voltada para a doença, mas sim para a questão de dados, e eu gostaria, assim, de inicialmente falar que parece que, no Brasil, a questão de registro de câncer, as pessoas acham que é uma coisa muito nova, mas não é. Desde 1800, em Hamburgo, na Alemanha, aconteceu o primeiro registro, que foi um registro rudimentar, mas foi o primeiro registro no mundo, e, a partir daí, os registros, eles se desdobraram na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, mas só chegaram no Brasil no final da década de 60, que foram nas cidades do Recife e de São Paulo. Em Minas Gerais, através de um programa do Ministério da Saúde, nós conseguimos alavancar esses registros a partir do ano 2000, e hoje nós temos uma rede estadual de registro de câncer, não só de base populacional, como também de registro hospitalar de câncer. Como a FEMAMA me mandou sobre algumas dúvidas que existiam sobre os trabalhos que são feitos e o que se pretende fazer, eu procurei colocar a minha fala em cima dessas questões que nos chegaram. A minha apresentação vai ficar aí, todos os dados que eu vou apresentar, eles estão com as fontes, estão disponíveis para todas as pessoas que se interessem também. Então, nós temos uma legislação, uma legislação nacional, essa legislação nacional, ela é cumprida em todos os estados, não só no nosso, e nós podemos destacar dentro dessa legislação aquelas que mais interessam em relação aos dados. A primeira, a portaria 874, da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, a outra portaria, que é a portaria 2014, sobre habilitação dos hospitais na rede de assistência especializada do SUS, e podemos destacar também a Lei 12.732, que é aquela que todo mundo conhece como a Lei de 60 Dias. Então, com isso, eu acho que fizemos uma introdução e eu gostaria de falar primeiro o que são registros de câncer. Afinal de contas, o que é isso? Como nós trabalhamos e que estão tudo baseados e definidos as responsabilidades e competências nessa legislação nacional. Então, registros de câncer são os centros de coleta, armazenamento, processamento e análise de forma sistemática e contínua de informações sobre pessoas com diagnóstico confirmado de câncer. Então, aqui nós não sabemos nos nossos dados se teve a mamografia do câncer de mama antes, a gente não sabe nada. A gente vai atrás do laudo estopatológico, geralmente estopatológico, que é o diagnóstico ouro em câncer, que é a biópsia, e ali a gente sabe daquele caso. Então, nós temos dois tipos de registro. Um que é o populacional, que é aquele que fala da incidência de câncer, que é o registro de câncer de base populacional, e o outro que são os registros hospitalares de câncer, que a gente trata sobre assistência de câncer. Todos esses dois registros, nós trabalhamos, o populacional, não interessa se a pessoa é SUS ou não SUS, existe uma população de cobertura, vamos dar um exemplo, a população de Belo Horizonte, é coberto todos os laboratórios e hospitais, esses dados nos chegam e a gente processa os dados, eles são trabalhados para que se faça a incidência de câncer nessa população. No Brasil, são 27 registros de câncer, a maioria deles com uma qualificação muito boa, inclusive com parâmetros internacionais, e daí que saem as estimativas nacionais e as internacionais também que nós participamos quando nós somos aprovados pela Agência Internacional de Pesquisa e Câncer quanto ao controle de qualidade de dados. Bom, em relação ao registro hospitalar de câncer, todos os hospitais que fazem, realizam assistência ecológica no SUS, esses registros são obrigatórios. Então, nós temos hoje, na nossa rede estadual, todos esses hospitais, temos também hospitais voluntários, e entre esses, que são ao todo 38 registros hospitalares de câncer no estado de Minas Gerais, nós temos 100% que só fazem SUS, são só seis hospitais, temos três hospitais que são 100% privados, mas que colaboram com os dados para o nosso registro, e aí sobram 29 hospitais que registram os casos, todos os casos que entram nos hospitais, sejam SUS ou não SUS. O registro hospitalar de câncer, obrigatoriamente, tem que ter o perfil dessa assistência em todos os hospitais, então, entram todos os casos que foram registrados naquele ano. Então, existe uma metodologia de fazer esse registro, essa metodologia não é criada por nós, é uma metodologia internacional, que os casos, eles têm que ser classificados de acordo com a codificação e classificação. Vocês vão me desculpar, mas eu tenho que ler um pouco. Que é a classificação internacional de doenças, que é a PELACID-10. Nós temos a classificação internacional de doenças, que é a CID-O, que é a CID-Ocologia. A classificação internacional do câncer na infância, que é a CICE. A classificação de tumores malignos, que é a TNM, que fala a extensão do tumor, se a pessoa chegou na fase inicial da doença, se chegou na fase final da doença. E, no Brasil, nós temos também, usamos também a classificação brasileira de ocupação, que é a CBO. Cada um, cada registro desse tem um sistema próprio, do RCBP, que é o populacional, é o CIS-Base-POP-WEB, que é do Ministério da Saúde do INCA, e o registro hospitalar de câncer, que é o CIS-REHC, é o integrador que nós acessamos. Vocês podem, inclusive, encontrar esses dados no site do INCA, no site não, nessas referências do INCA lá. O que a gente faz? Em relação aos registros hospitalares de câncer, nós pegamos todos aqueles hospitais e fazemos o banco estadual daquele ano. Nós também temos muitos sistemas de suporte, de verificação de endereços, tipo o CEP, então, acessamos também o CPF para poder fazer a identificação dos casos. O que acontece, principalmente, no caso do registro populacional, que eu acho que a gente tem que pensar bastante. Naquele ano, nós pegamos todas as biópsias de laboratórios e hospitais. Acontece que nem todos esses casos são incidentes daquele ano. São incidentes, às vezes, em anos anteriores. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa de qual foi a primeira biópsia para colocar aquele caso no ano definido. Outra coisa, muitas das vezes, no mesmo ano, a mesma pessoa faz vários exames em vários laboratórios. Então, para não superestimar os casos, a gente tem que fazer um grampeamento desses casos e, com isso, nós precisamos de uma identificação pessoal dessas pessoas. O que acontece, que eu acho que vai acontecer muito no registro compulsório, eu acho que vai precisar muito do apoio da Associação Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, em relação ao sigilo ético dos dados, porque, muitas das vezes, essa situação não é muito bem compreendida pelos médicos de dar o nome do paciente. Então, eu coloco isso como desafio, não só uma identificação única das pessoas, que, infelizmente, aqui no Brasil não existe, um cartão SUS, se você pega, você vai pegar várias identificações. Então, com isso, a gente precisava de ser um país que também precisasse, que tivesse realmente, concretamente falando, uma identificação individual das pessoas, tipo Finlândia, Dinamarca, Inglaterra, inclusive de residência também. Então, é um trabalho que nós fazemos para a questão dessa duplicação de dados que não aconteça. Então, gente, fazer registro de câncer não é uma tarefa fácil, ele requer treinamento em todas essas codificações que a gente falou aí e precisa também de ter uma qualidade desses dados. Então, uma discussão que eu acredito que vai ter em relação à notificação seja realmente assim, garantir a cobertura. Será que todos os casos realmente vão chegar? Garantir a qualidade dos dados. Será que o laboratório vai ter ali, talvez, o endereço do paciente? Porque a gente precisa de territorializar aquele caso. Então, são discussões que, a partir do momento que seja regulamentado, eu acredito que vai ter um nível técnico que tem que fazer uma ampla discussão como que esse sistema poderá funcionar. Bom, e quanto aos registros de câncer no Brasil, eu acho que nós temos ali também no Inca um padrão de qualidade desses registros. O que eu posso falar é que aquilo que entra nessa rede estadual de registro hospitalar de câncer nos dá um produto bastante interessante no sentido de a gente poder fazer um bom planejamento dos nossos casos e como que vai ser isso. Então, eu trouxe esses dados, mas eu vou falar como que está o perfil da assistência oncológica de Minas Gerais atualmente. Nós pegamos o ano de 2017, a base de dados do ano de 2017 não está consolidada, porque os hospitais ainda têm prazo para poder nos mandar essas bases. Então, nós pegamos do ano 2013 a 2016 para poder avaliar como que tem sido esse trabalho. Em relação ao número de casos de câncer de mama, e nós só pegamos câncer de mama, mas a gente tem todas as neoplasias, nesses quatro anos variou entre 5.900 casos, 6.000 casos novos ano na rede estadual. Não são casos de incidência. Eu falo casos que chegaram nesses hospitais. Muitos hospitais, que não têm RHC ativo, não entraram. Entre os hospitais, pode ter o caso duplo? Pode. A gente não fez esse trabalho. A gente não tinha tempo para isso. Tem uma semana que a gente foi convidado para poder falar. Por exemplo, se chegou uma pessoa para fazer uma cirurgia em um determinado hospital, ele entrou no mesmo ano para fazer uma radioterapia no outro hospital, ele vai entrar duas vezes, que vai ser pelo hospital A e pelo hospital B. Então, nós temos em torno de 6.000 casos na rede hospitalar. E esses 6.000 casos representam mais ou menos 15% de todos os casos registrados, que estão na faixa de 41.000 casos por ano. A origem do encaminhamento, realmente, o SUS é aquele que prevalece, mas uma coisa interessante que eu estou observando no câncer de mama, que a prevalência da entrada pelo SUS é mais ou menos de 70%. Mas, nos últimos anos, a gente tem observado que tem diminuído um pouco a origem do caso pelo SUS e aumentado discretamente, um discreto aumento da rede privada. Então, o não SUS, ele tem aparecido em relação ao câncer de mama, um certo aumento da entrada no hospital pelo não SUS. No intervalo mediano entre o diagnóstico e o início do tratamento, que é aquela lei de 60 dias, mais na portaria, se fala em intervalo mediano e não numa média. Então, esse intervalo mediano, se nós considerarmos SUS e não SUS, está ficando em torno de 65 dias aqui no Estado, por volta de 65, ou 66 dias no Estado. Porém, quando a gente separa o SUS e não SUS, essa diferença fica bem acentuada. Mais de 70% dos casos, aliás, pelo SUS, são mais de 70 dias, esse intervalo mediano, variou entre 76, 74 dias, e no não SUS, foram menos de 40 dias. Então, existe uma diferença que é bem interessante pensar o que acontece entre... Berenice, se a presença me permite uma parte, essa diferença é medida, o ponto zero e a partir de quando? Do laudo radiológico? Quando fala de 70 dias de média para o acesso, é a partir do que o acesso? É data do... É o intervalo entre a data do diagnóstico e a data do início do tratamento. Mas qual o diagnóstico? O diagnóstico do laudo estopatológico, da biópsia. A gente só trabalha com casos confirmados de câncer. Desculpa, faz a interrupção. Não, é porque... Não, com certeza. Na realidade, o nosso desafio é muito maior do que esse. É. Porque, para chegar à biópsia, há um delay muito grande entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico patológico. Sim. Então, nós estamos medindo só a partir de quando o paciente já conseguiu fazer o diagnóstico histológico. Esqueceu o tempo para trás. Mas tem todo um tempo para trás, muitas vezes, tem diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, e o câncer está avançando. Então, a média de tempo para o acesso e para a vivência da pessoa que já teve um diagnóstico ainda que falta confirmação é muito grande. É que, de acordo com a portaria, são essas datas, sabe, deputado? Marilice, aproveitando só, então, que teve essa discussão aqui, é aí que eu acho que essa lei de 60 dias, ela não é muito útil. Sim. Exatamente porque o tempo perdido do tratamento do câncer foi o anterior ao diagnóstico. Porque, a partir do momento que o paciente tem um acesso à biópsia, que fez a biópsia, que está com o diagnóstico de câncer confirmado, que a confirmação absoluta do diagnóstico do câncer é a patologia. Daquele dia até o início do tratamento, eu tenho absoluta certeza que o paciente corre no hospital, corre no outro, corre num amigo, corre num político, corre num secretário de saúde, e ele acaba iniciando o tratamento até 60 dias, ou a média de 70 dias, ou de 40 dias, porque, depois desse diagnóstico, ainda tem que fazer o estadiamento, você tem que saber a extensão da doença, você tem que programar que tipo de tratamento vai iniciar, se é a cirurgia, se é a quimioterapia, se é a radioterapia. Então, esse tempo depois do diagnóstico, ele acaba sendo mesmo uma média de 40, 50 dias, no mundo inteiro. Porque é o tempo de você decidir a conduta a ser tomada. Mas o tempo que o paciente perdeu, que vai impactar no tempo de vida dele, na cura dele, foi a partir dos primeiros sintomas que ele começou a sentir. Foi aquela queixa inicial que ele teve, foi um sangramento nas fezes, foi uma dor que durou alguns dias, uma tosse que não melhorou, uma roquidão que durou alguns meses. Então, a partir desta queixa, é que a doença avança até o dia da biópsia. E aí, nós fizemos aqui uma lei que eu acho que é extremamente interessante, que é uma lei que eu fiz aqui na Assembleia, que já é uma lei hoje sancionada pelo governo do Estado e que nós estamos aí lutando com a Secretaria de Saúde para regulamentar essa lei e colocar em prática, que é a lei dos 30 dias a partir da alerta, a partir dos sintomas do paciente. A partir daquele sintoma, esse paciente tem que ter um período razoável para fazer o diagnóstico. É um paciente que está com emagrecimento acentuado. Isso já é um sintoma muito claro de ser uma doença maligna. um emagrecimento, um sangramento nas fezes contínuo. Esse paciente tem que chegar ao sistema de saúde, tem que ter uma prioridade. Claro que todas as doenças têm que ser também diagnosticadas a tempo, mas o paciente que está com uma suspeita clara, identificada por um médico, ele tem que ter aí um prazo de até 30 dias para poder realizar esse diagnóstico. Uma biópsia. Quantos pacientes com sintomas de câncer aguardam meses até anos para fazer a biópsia? Às vezes, até com o diagnóstico já com outro método, um ultrassom, mostrando que já tem uma alteração. O paciente faz um ultrassom da mama, tem um nodo lá, às vezes, ele leva meses ou até um PSA aumentado no caso de câncer de próstata. A pessoa está com um PSA lá de 15, 20, ele só faz essa biópsia da próstata se ele pagar hoje a biópsia. Porque, pelo SUS, ele quase não alcança uma entrada para fazer um diagnóstico estopatológico, ou seja, a biópsia para confirmar o câncer. Então, por isso que eu tenho insistido muito aqui, junto com a Secretaria de Saúde, há um tempo para esses pacientes já com suspeita de câncer poder fazer o diagnóstico. Que é aí que nós vamos mudar a sobrevida do paciente. Porque o paciente, a partir do diagnóstico, seja é uma doença avançada, pouco vai mudar. Ele começar o tratamento em 60 dias, 90, ou, às vezes, nem tratar. O paciente com uma doença metastática, uma doença, uma carcinomatose, uma doença já com metástase em outros órgãos, independente se você começar a tratar em 30, 60, 90 dias, às vezes, isso aí para o paciente já não vai ter mais resultado nenhum. Então, eu acho de extrema importância, e a gente pouco fala nisso, é a lei dos 30 dias que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, e que a Secretaria de Saúde precisa de uma parceria para que a gente credencie centros especializados no diagnóstico oncológico. que tenha ali uma colonoscopia, um método de biófise do câncer de próstata, uma broncoscopia por câncer de pulmão. Então, é isso que a gente precisa. Então, desculpe interromper, mas agora vamos dar a continuidade. Mas eu vou piorar um pouco mais esse dado. Tanto na rede particular quanto na rede do SUS, tiveram casos, porque a gente falou intervalo mediano, mas casos individuais acima de 200 dias de câncer de mama. Então, é preocupante, porque será que esses casos, ou então, o que está acontecendo? A gente não sabe, esse é o nosso dado, a gente não sabe informar o porquê. Mas eu só queria acrescentar na sua fala, em relação ao intervalo mediano, porque dos vários fóruns que a gente participa, é de também pensar se todos os cânceres estariam nesse mesmo período. Por exemplo, será que o câncer de pele teria a mesma visão do que um câncer de cavidade oral, por exemplo? Entendeu? Existe alguma coisa, uma tolerância talvez maior ou menor? Então, é isso que eu deixo para vocês decidirem. Eu acho que tem que fazer uma ampla discussão em relação a isso, porque o que a gente quer não é só simplesmente que tenha uma lei, mas também que seja cumprida. E, se não está sendo cumprida os 60 dias, por que também o que está acontecendo? Bom, então, se nós pegarmos os casos que já chegaram com o diagnóstico prévio da rede e sem tratamento anterior, que se aquele caso que a gente gostaria que chegasse, que já vem com o diagnóstico, o que a gente percebeu quando a gente pega a informação do estadiamento do câncer, se as pessoas estão chegando na fase inicial ou avançada, teve, sim, uma discreta diminuição dos casos avançados. A gente viu de 28% para 34% essa diminuição. aliás, foi de 34% para 28%. E teve um discreto aumento da chegada dos casos novos, dos casos nas fases iniciais da doença, que são em situ em caso 1. Isso, eu acredito que está sendo bastante positivo, já é uma luz no fim do túnel, que a gente pode ver que alguma coisa realmente pode estar acontecendo. Porém, e muito porém, aqui eu vou até falar com os nossos colegas aqui, que estão aqui, que trabalham em registro, mas que são os médicos, 20% dos médicos não colocam ainda o registro do estadio da doença, do tumor, aliás, no prontuário clínico. Então, a perda dessa informação prejudica muito a nossa avaliação da efetividade da rede de assistência e até da assistência do próprio hospital. Então, é engraçado que a obrigatoriedade, ela existe, inclusive, em duas portarias, de uma forma bem clara nessa portaria, mas, infelizmente, a gente não tem isso registrado. Então, note-se que a legislação nacional estabelece essa obrigatoriedade na informação do prontuário, mas, infelizmente, a gente não consegue ter essa informação de uma forma completa. E é uma informação, inclusive, não é, doutor Wilson, pode até completar, que precisa para fazer o protocolo de tratamento desse paciente. Como você vai fazer um protocolo e justificar, inclusive, aquela despesa com aquele determinado tratamento se não existe essa informação. Então, nós não estamos falando de APAC, estamos falando de prontuário médico, uma informação que deve ser registrada pelo médico nesse prontuário. Só interrompendo, esse tipo de estadiamento, a direção clínica do hospital, o diretor do hospital, que tem que cobrar dos médicos que atendem o paciente na triagem, o paciente pela primeira vez. Lá no Hospital do câncer de mulher é, todo paciente que é atendido a primeira vez, a gente já faz um estadiamento clínico dele, já na própria história clínica. Porque o paciente já traz alguns exames de imagem, já traz a biópsia, já traz a tomografia, então, você já pode ter uma ideia de um estadiamento inicial ali, que é o estadiamento clínico. É claro que depois vai ter outro tipo de estadiamento, que é o estadiamento patológico, depois de uma cirurgia, aí você pode acrescentar outros estadiamentos. Mas o estadiamento clínico, prontamente, o médico que já atende e, quando ele não coloca, a direção do hospital tem que pegar todos aqueles prontuários que estão sem o estadiamento e ir atrás do médico e falar, você tem 20 prontuários aqui para fazer o estadiamento. Aí, depois, o médico vai começar a fazer, porque é muito mais difícil ele fazer esse estadiamento depois do que ele fazer na primeira consulta. E outra coisa, se não tiver o estadiamento, o que vai acontecer? A gente também precisa de ter uma forma clara que essa informação precisa de estar lá, então, está, você é obrigado a estadiar, mas, e se não tiver, o que acontece? Isso também precisa de ser visto. Entendeu? Porque prejudica, inclusive, a avaliação da própria rede de assistência e de toda, de interesse da saúde pública, a gente está acompanhando isso. Agora, nós temos uma outra informação que eu acho que é de muito interesse também como resultado desse, do trabalho. Nós pegamos, então, a informação da efetividade da assistência do câncer de mama dos casos SUS e não SUS. Tem uma informação lá que se chama sem evidência da doença após o primeiro tratamento. Para nós, essa é a melhor situação que um paciente pode chegar depois do primeiro tratamento, que ele esteja sem evidência dessa doença. Então, nós separamos o SUS e não SUS e nós achamos interessante que, tanto nas fases iniciais da doença como nas fases avançadas, o não SUS teve resultados muito superiores. Na fase inicial, no último ano de análise, nós tivemos uma diferença de efetividade da assistência nas fases iniciais de 60% no não SUS em relação a 20% do SUS. Isso quer dizer que é uma efetividade da qualidade de assistência três vezes superior. Isso, eu acredito que deveria ser melhor investigado pelas áreas competentes. em relação aos casos avançados, também tivemos também um melhor resultado do não SUS, que as pessoas nas fases avançadas da doença, 20% é, logicamente, o percentual é um pouco menor em relação às fases iniciais, por isso que a gente quer que as pessoas cheguem cada vez mais nas fases iniciais da doença, mas nas fases avançadas nós tivemos 21% de pacientes que tiveram, ficaram sem evidência da doença no não SUS para 11% só no SUS. Então, a gente está tendo uma efetividade de assistência muito melhor. Bom, e os casos avançados? Bom, deixa eu ver, só um minutinho. Em relação... Ok. Então, é isso que eu gostaria de falar, mas agora eu gostaria de passar... Só um minutinho que eu vou pegar aqui meus slides. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o registro populacional. o que acontece no registro populacional. Eu vou pedir aí o slide... O slide 21, por favor. por favor. No prontuário médio. Pois sim, mas qual tempo? Assim que quer dizer... Reposta primeiro, completou o primeiro tratamento, vai lá e coloca. O outro. Você não estabeleceu em cinco anos? Não, não. O primeiro tratamento. Peraí, isso aí. É. Porque ainda nós temos ainda mais seis pessoas inscritas aqui para falar e a gente depois acaba perdendo tempo. Eu só coloquei aqui essa questão, o seguinte. Em relação à notificação de câncer, dentro daqueles países que eu falei inicialmente que estão mais avançados em relação à notificação de câncer, nós observamos, vocês podem olhar naquele slide, nós temos ali os países, então nós colocamos aí os países nórdicos, todos esses países têm registro de câncer de base populacional e alguns deles têm a notificação compulsória. Onde tem o RCBP, todos eles têm o registro de câncer de base populacional. E na notificação compulsória, a gente não achou nenhum país, aqueles que estão mais avançados nesse tipo de informação, simplesmente a notificação compulsória, como sempre a principal nesse registro. Então, existe sim e não, porque a maioria desses países, eles têm um registro, muitas das vezes, até fazendo pessoas, instituições que levam o diagnóstico, mas o registro de câncer tem uma participação também na elaboração dessas informações. Então, aí, no caso, nós tivemos uma experiência da América Latina que não está aí, que foi uma experiência que não foi muito boa. Então, não foi muito boa porque, no final de dois anos da publicação da notificação compulsória, o que aconteceu? A mesma taxa de incidência foi igual à taxa de mortalidade, por exemplo, do câncer de colo do útero, que a gente sabe que a sobrevida dele não é tão bem assim. Então, o que eu gostaria, realmente, de deixar uma mensagem aqui é o seguinte, que seja realmente feita uma política, mas uma política boa, que a gente possa realmente aproveitar, que esses dados truncados, tem gente que fala, pega o SISCAM, fala que é incidência, tem outro que pega o dado hospitalar, fala que é incidência. Então, de repente, a gente tem um sistema único, realmente, para fazer essa notificação de câncer, mas algo que funcione, que tenha parceria com as instituições, associações médicas, patologia e outras que estão na área desse trabalho, para que isso realmente, a gente está gastando um dinheiro público que realmente faça a funcionar. E é isso que eu gostaria de falar. Eu acho que a gente tem que aprender também com esses países, as experiências deles, o que for positivo e também o que for negativo da gente também poder aprender. Mas eu quero é parabenizar. Eu acredito que colegas das ONGs e todos vocês, eu acho que a luta só está começando em relação a isso. Então, se preparem, que tem muito chão pela frente ainda. Então, bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, Berenice. A Berenice teve um tempo a mais mesmo, porque ela assume um papel muito importante quanto à epidemiologia no câncer de Minas Gerais, e eu acho que ela, o papel dela aí vai ajudar muito a melhorar o enfrentamento ao câncer. A gente está à disposição. Agora vamos passar a palavra ao Tiago, que é assessor de relações governamentais da FEMAMA. Cinco minutos. Agora a gente vai ter que limitar o tempo aos cinco minutos para dar tempo de todos falar. Obrigado, deputado. Eu, em seu nome, em nome do presidente na mesa, agradeço a todos que vieram. Eu vou encurtar, ou disseram aqui antes a expressão mineira, eu vou atalhar. Eu conheço um pouco disso, sou da região de Ribeirão Preto, então estou muito perto do sul de Minas, e eu vou tratar só dois tópicos. Primeiro, o registro compulsório, e o segundo, o que nós chamamos de lei dos 30 dias, que é, bem verdade, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. As duas proposições são da FEMAMA, mas tem algumas implicações estaduais. Primeiro que há soluções autônomas para os estados. Ninguém precisa depender do que decide a federação, a União, até porque há uma responsabilidade complementar ainda e subsidiária de todos os entes. Então, não há nenhum, nenhum critério legal para se admitir que eu não faço porque a União não faz. Eu vou começar pelo projeto de lei de 30 dias, já começando com a menção elogiosa à lei 22.433, se não me engano, de autoria de vossa excelência. Mas vou sugerir umas mudanças ao final, deputado, se me permite. Eu sei que é um pouco presunçoso a minha parte, mas é minha função fazê-lo. Primeiro, Minas Gerais me assustou, porque eu achei que os dados eram melhores. Os dados apresentados ali, de que o tempo mediano de 72, enfim, há um descumprimento absurdo da lei de 60 dias. Aqui não há nenhuma possibilidade de não cumprir a lei. Eu espero que vocês entendam isso. A lei determina que se faça. Não é ou não posso ou não consigo ou há implicações operacionais. Tem que fazer. Tem que fazer. Isso pode ser gerar ainda implicações administrativas para o gestor. Espero que tenham feito. Eu espero que a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, hajam para que ela seja cumprida. Descumprimento de lei não é uma decisão do gestor. Ou o gestor faz ou faz. Primeiro ponto. Segundo ponto, a lei de 60 dias não funciona? Não, porque nós somos uma vergonha nacional. Eu fui a San Diego já apresentar isso ao México uma vez, aí a gente ganha sempre premiações. A lei de 60 dias é uma grande inovação. Chegamos no Brasil, mas ela não funciona, não é boa. nós aqui temos que determinar um prazo para início do tratamento para evitar uma epidemia de morte de câncer. Não tínhamos o que fazer. Isso poderia ser feito por regulação. Em 2011, quando começamos a tratar isso de forma mais robusta no Congresso Nacional, eu vi, mas, doutor, não é competência da União legislar sobre o prazo de início do tratamento? também não é desassistir a população, porque há um direito fundamental à saúde. Então, o que linca esse dever é um dever constitucional. Então, aqui, no Estado de Mises, vocês estão descumprindo um dever constitucional, no mínimo, para depois descumprir uma norma federal. Isso não é motivo de orgulho para ninguém. Imagina, não pode ser. Há melhorias, enfim, vamos alavancar melhorias, vamos comemorar. podem fazer isso. Eu não falo aí. Eu não faria, porque eu não estou dizendo aqui que eu preciso melhorar. Eu estou dizendo que eu tenho que cumprir em 60 dias. E aqui, mais grave, a lei determina que eu vou cumprir em 30 dias o prazo de diagnóstico. Para resumir, como eu tenho pouco tempo, deputado, eu vou sugerir uma alteração. Enfim, não sei se é possível ou se há uma força política disponível a isso, mas o texto diz que eu vou fazer uma leitura breve. A rede pública de saúde do Estado realizará no prazo máximo de 30 dias os exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica. Isso está completamente linkado ao que dispõe o projeto de lei federal. Até para não haver uma simetria de normas quando for aprovado. E o projeto lá deve ser aprovado até o final do ano. A contagem do prazo se dará a partir do laudo médio que especifica as manifestações clínicas que indicam a hipótese diagnóstica da neoplasia maligna. Não há nenhum erro técnico. Eu faria só um ajuste. E aí eu vou usar do que nós apresentamos lá no Congresso Nacional, que me parece uma solução um pouco mais completa. Lá nós alteramos a lei de 60 dias para dizer o fundamento é muito simples. Nós dizíamos foi diagnosticado, tem até 60 dias. eu brinco um pouco nas minhas palestras, quem ouviu, enfim, eu ajudei a construir esse texto, mas a minha responsabilidade mesmo foi só o até. Porque, nas reuniões que nós fazíamos técnicas com a consultoria legislativa do Congresso Nacional, diziam não, tudo bem, doutor, então, no dia 59, está valendo. Como assim? Nós estamos valendo no dia 1. Nós estamos fazendo no dia 10, no dia 20. Aqui nós estamos dando um prazo absurdo. e ele começou, excelência, com um projeto que dispunha sobre 30 dias. Mas, à época, o governo federal disse que é impossível. Impossível, isso eu não vou fazer. Aí, para nós não perdermos tudo, nós aceitamos essa pedalada no nosso prazo de início de tratamento. Mas o que nós fizemos lá? Parágrafo 3º do artigo 2º da Lei nº 2.732. Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica for de neoplasia maligna, os exames necessários da detecção, diagnóstico, seus respectivos resultados devem ser realizados no prazo de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. E, já no inciso 1º, do mesmo parágrafo, o início do cumprimento do prazo estipulado no parágrafo 3º será contado a partir da data de solicitação do exame. Talvez essa seja a complementação a ser feita. Não quando eu tiver firmada alguma, mas quando eu solicitei o exame, aí já o relógio começa a contar. acho que ali nós tentaríamos, de alguma forma, fazer com que o serviço se obrigue a realizar andamentos, diligências e etc. Essa sugestão até na Câmara Federal, ela foi aprovada no mérito, enfim, não há chance dela ser rejeitada pela constitucionalidade, então, deve ser esse o texto que vai passar. e a nossa preocupação é que quando eu tenho firmada ou quando eu tenho uma hipótese firmada, eu posso fazer com que o gestor fale para o médico, se você fizer isso no laudo, você vai pagar com o seu dinheiro. Por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, se não me engano, é um dos absurdos, máximos. Se você notificar, eu te puno. Foi até mais criativo. Você vai ter que pagar o medicamento. Enfim, um agente público se investindo no poder de consolidar a saúde como direito fundamental enquanto o dever é do Estado. Aí me dizem, mas aí, doutor, se fizer isso, você vai prender gestores? Não, não, vou prender gestores, vou evitar a morte. Se ele agir fundamentalmente, há aqui uma preocupação que foi estenada na palestra anterior, a preocupação, olha, não tem outros casos de câncer que são diferentes? Enfim, há essa previsão também nesse projeto. Ele diz o seguinte, quando não houver a possibilidade fundamentada em critérios técnicos, científicos, médicos, etc., etc., há uma possibilidade desse prazo ser estendido. Mas eu tenho que fixar o prazo. Quer dizer, eu não tenho tecnologia para fazer em 30 dias. Tudo bem. Qual é a tecnologia que você tem? Vai ter que fazer em quanto? há um processo administrativo para isso. O que não pode é o paciente não saber quando vai acontecer. E é engraçado que na rede privada funciona bem. Uma segunda sugestão, excelência, eu posso deduzir isso também em texto e passar, enfim, não há problema. Acho que não, tenho que perguntar para a deputada, mas acho que não. nós lá incluímos a rede privada também. E me pareceu, por uma leitura rápida da Lei 2.2433, que estaria só a rede pública envolvida. E por que a gente fez isso? A NS tem sido uma filha desobediente nos últimos anos. Então, ela quer se descolar das ações públicas. E há migração entre eu começo na pública, faço diagnóstico aqui, e eu migro, inclusive, por causa da judicialização. Então, se eu juntar os dois, se eu acoplar os dois, aí não tem desculpa, não tem manobra pedalada diminuída. E há responsabilidade, porque, como há contratualizações, há ressarcimento dos privados para o SUS, eu posso incluir isso na conta de ressarcimento. Obviamente, que os planos de saúde dizem que vão aumentar a minha conta, não é possível, isso vai quebrar os planos de saúde. A consultoria legislativa do Senado fez um cálculo. Toda essa mudança vai custar a fortuna de três centavos por plano ou por vida, não sei como é que eles, por segurado e etc. Enfim, não acho que o argumento econômico seja viável. Convenhamos. Enfim, o papo hoje não é a ANS, senão eu teria talvez umas três horas para criticá-la, principalmente do último ano, que talvez seja o 2018 negro da ANS, mas vocês têm uma inovação, essa inovação acontece desde 2012, a resolução 3.259 de abril de 2012, e ela ali já tem um embrião de que você tem que realizar o diagnóstico em 30 dias. Se eu pudesse fazer um chute, eu chutaria que essa resolução nunca foi efetiva. Tanto é que houve a necessidade, e aí eu acho que é a melhor solução deputada, uma lei federal, porque o governo, a secretaria e etc., produzem normas com muita facilidade, revoga essa daqui, bota uma outra, acabou os 30 dias. Daí a lei federal lhe importa um rigor maior, uma hierarquia maior, e para modificá-la eu preciso do processo legislativo, e isso significa para mim, eu acho que para todos vocês, que a população é obrigada a participar. Então, não é só uma canetada do secretário que vai resolver. Então, a melhor solução é isso, com esses dois ajustes que eu vou mandar, peço excelência, encarecidamente, que considere essa proposta como um compromisso, eu acho que tem a oportunidade aqui, está o Estado todo, acho que Divinópolis, São Sebastião do Paraíso, que eu conheço muito, enfim, Montes Claros, eu não sei se aí estão todas abarcadas, mas eu fiquei muito feliz, acho que o primeiro Estado que eu vou, eu já fui em 12, que reúnem várias partes do Estado, geralmente são capitais, cidades grandes e tal, e aqui a gente tem uma representação maior. Meu segundo tópico, registro compulsório do câncer, essa é até hilária, porque nós conversamos disso desde 2013, salvo engano, é antigo, o papo é antigo, e uma conversa uma vez com o ministro da Saúde, eu e a presidente da FEMAMA, ele disse, olha, eu tenho um problema de subfinanciamento, à época discutíamos uma emenda que doou drasticamente o orçamento da saúde, inclusive possibilitou que se represasse, sequestrasse dinheiro da saúde, ele disse, olha, é muito difícil, porque há um subfinanciamento, eu não consigo mensurar quanto eu preciso gastar, porque eu tenho uma subnotificação de câncer, a gente não conhece câncer. Aí o TCU já havia nos alertado, em 2012, salvo engano, o primeiro painel do câncer, que era uma resposta da lei de 60 dias, que 43% dos registros eram subnotificados. Aí dizemos assim, nós conhecemos 60% só, mal, mal notificado, mal registrado, do universo de câncer. Eu acho que quem faz política pensando em 60% das reais necessidades, não está fazendo política, está dando um chute para o ar e esperando encaixar alguma coisa. E aí eu disse, enfim, está um pouco fácil resolver, excelência, com todo respeito, porque em 2013, o Ministério da Saúde implantou o que ele chamou de sistema de informação de câncer, todo mundo conhece pelo apelido, SISCAM. Essa SISCAM virou o maior inimigo da saúde pública nacional, porque havia, não tem treinamento, não tem conexão com a internet, eu treino uma pessoa e ela pede demissão, ou não sei, havia várias desculpas, algumas até razoáveis. Eu sei que de 2013 a 2017, o SISCAM é só um sonho. E sabe o que é mais estranho? O SISCAM determina que o registro seja compulsório. O preenchimento do sistema é compulsório, porque, se não fizer, eu não pago. E adivinha o que acontece? Vocês acham que o Brasil preenche o SISCAM? Eu não sei que obrigação é essa que se cria legal, obrigação legal, normativa, e aí decidem simplesmente não fazer. A partir de hoje, você não pode fazer isso. Aí eles dizem, na minha região é danada, não. Mete pau aí, continua fazendo o que está dando certo. Então, em 2013, até hoje, nós temos uma série de publicações do INCA, publicações do Ministério da Saúde. Aqui há uma resolução que parametriza, que constrói, customiza o controle de câncer, o combate ao câncer, que aí diz lá, o registro é importante, por isso... Eu nem passei aqui, mas isso aqui está aqui. Isso é extremamente recente. Ali o INCA dizendo, a nossa prioridade é o registro. Há uma série de legislação de 2011 para cá dizendo, a prioridade é o registro. Sem ter um dashboard, um quadro ativo de registro de câncer, e não é só registrar, está com câncer. Chegou na rede, entrou pela porta, foi atendido assim, o diagnóstico é esse, o tratamento foi esse, fez o tratamento em tanto tempo. Isso está em todos os bloquinhos do SISCAN. O SISCAN tem lá preenchimento. É para clicar, é tipo um Facebook do câncer, entendeu? Clica, preenche tal arquiva. Você tem um histórico de tudo. E aí o ministro me disse naquela época... Um minuto para a gente... Tá, tá. O ministro disse na época, excelência, falou assim, olha, o problema, doutor, que eu não consigo, eu concordo perfeitamente com a sua postura, essa seria uma solução para o nosso déficit informacional, mas eu não posso obrigar o privado a fazer. Falei, quem disse que não? E a lei 8080? 1721? Enfim, havia uma série de deliberações jurídicas que diziam, você pode fazer e obrigar que a saúde suplementar faz. ela disse, ah, aí tem que ser por projeto de lei, não é? Enfim, nós estávamos falando isso alguns anos antes, até que, enfim, alguém entendeu o que nós estávamos falando. Apresentamos no Congresso Nacional em 2016, se não me engano, foi aprovado e hoje aguarda a sanção do presidente Temer. Esse é o ponto. Para eu finalizar, por que eu estou dizendo sobre o presidente Temer, sobre a União e o Congresso Nacional? Porque há na legislação uma possibilidade, é até estímulo para o Estado fazer. Aqui nós temos um sistema de registro bom, segue protocolos internacionais, óbvio, mas ele tem que se plugar com o Federal, até porque todo mundo paga a conta da saúde. O município, a União e o Estado pagam a conta, então eles têm que se conversar. O sistema não pode ser isolado. Eu chamo isso de plugs de informação. Então, construir um projeto de lei estadual, que já prevê o que vai acontecer no federal, vai colocar Minas Gerais na vanguarda. Vai ter problemas técnicos? Vai. Isso é discutido no âmbito de regulação. Aí, quando nós formos discutir regulação, aí vocês me convidam, eu volto, eu estou com uma bagagem muito profunda desse debate, eu ouvi, acho, todos os estados, ouvi Conazens, Conaz, o Ministério, quase toda semana, sobre esse tema. eu confesso que há uma série de respostas que já estão meio velhas para perguntas que estão sendo feitas nos estados continuamente. Então, eu acho que ou os estados estão descolados dessa realidade ou não querem fazer. Porque o debate está há pelo menos três anos acontecendo. E três anos que soluções foram propostas. Então, para finalizar, duas coisinhas. a lei dos 30 dias de Minas, parabéns, só Minas e Brasília, eu acho, que fizeram isso. Então, graças ao deputado, vocês têm uma coisa melhor do que quase todo o país. Com essas duas alterações que eu vou encaminhar, e a segunda é, não fiquem esperando o bom de passar, já se adiantem e apresentem um projeto de lei em que torne o registro compulsório nos modos em que será o federal, porque daí vocês não vão ter discrepâncias e vão conseguir receber o dinheirinho que está previsto lá no SISCAM, na portaria que institui e permanece vigente. O Ministério, desde a portaria 140, ele tem feito algumas assim, gente, agora eu vou pegar pesado. Vocês não vão preencher esse negocinho, não? Já estou sem paciência. Não vou mandar o dinheirinho de vocês, ou então vou atrasar. Aí o Estado fica louco. Não é possível, está faltando dinheiro, etc., etc., etc. Bom, tem como evitar algumas dessas faltas de dinheiro. Obviamente que nosso financiamento será suprido, mas tem como melhorar o sistema. Obrigado, quero agradecer a todos a paciência. Obrigado, Thiago. Depois eu gostaria de fazer alguns comentários, porque eu achei interessante as suas colocações, mas ao fim eu faço. Passo agora a palavra à Thalita de Souza Matos, enfermeira na Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. Cinco minutos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa no nome do deputado Antônio Jorge, do Wilson Batista, nosso vizinho lá, sou de São João Lepomoceno, viu? Prazer. e cumprimento a todos, representantes das associações e ONGs, e principalmente um abraço carinhoso no coração de todos os pacientes que estão aí lutando pelos seus direitos. Eu sou enfermeira responsável, então, dessa associação, que se chama Asfesser, da cidade de São João Lepomoceno. Pode passar. Asfesser é uma instituição filantrópica fundada há 54 anos na cidade de São João Lepomoceno, com o objetivo de assistir o paciente com diagnóstico positivo de câncer e realizar atividades de prevenção e promoção relacionadas à oncologia. Há 35 anos, nós possuímos um ambulatório, a nossa sede própria, que se chama Ambulatório Esperança, realizando exames de prevenção e detecção precoce, como mamografia, preventivo, além de atendimento médico de enfermagem, psicologia, odontologia, assistência social e realização de grupos específicos para assistidos e grupos relacionados a tabagismo. Na verdade, o que eu peço vocês para refletirem é um resumo de tudo que foi falado até agora. Parece que nós, enfermeiros, vivemos a ponta e vivemos a realidade todos os dias e já sentimos de perto as necessidades e eu já fiz as perguntas que estão relacionadas a todos esses questionamentos. E eu gostaria que vocês refletissem. Os pacientes, eles têm recebido devido orientação desde o processo que envolve a suspeita diagnóstica até a cura? Eu gostaria que essa palavra orientação ficasse na cabeça da gente. A todo dia, eu reoriento e vejo problemas na orientação aos pacientes. Falta de capacitação dos profissionais nos três níveis de assistência? O acesso aos exames é feito em tempo hábil, favorecendo o diagnóstico precoce? Será? O paciente, ele tem sido tratado com dignidade durante o seu diagnóstico, tratamento, cura, e se for o caso, direito ao cuidado paliativo? Quando eu falo isso na minha região, direito ao cuidado paliativo, parece até que, às vezes, eu estou meio sozinha. Existe referência e contra-referência que otimize o tempo do paciente? Essas referências e contra-referências são preenchidas de forma correta, facilitando o trâmite legal, burocrático, para que esse paciente retorne ao médico? As políticas públicas, eu acho que essa última pergunta, então, cabe muito ao momento. As políticas públicas, nada mais, nada menos que o SUS é uma política pública, ela tem tido efetiva participação social e regulamentos que as efetivam no campo da oncologia? Acho que isso a gente precisa também repensar. Eu vi aí como vamos enfrentar o câncer no Brasil se não conhecemos o problema. eu estava vendo isso e pensando nessa pergunta que eu tinha colocado. Então, eu gostaria de apresentar para vocês de forma bem rápida os dados da minha associação lá, das FES, e do município de São João Leponseno, que é um município pequeno, cerca de 27 mil habitantes. No ano de 2017, a nossa associação registrou nove pacientes com câncer de mama, sete com câncer de útero e cinco com câncer de intestino. Eu gostaria de ressaltar que esses pacientes que foram diagnosticados com câncer de mama, seis desses pacientes possuíam idade entre 40 e 49 anos e outros eram acima de 70 anos. E faço um comparativo ali das consultas, eu tive na secretaria levantando lá, quantas consultas mês que eu tenho para cada especialidade, porque a gente referenciou o município de Juiz de Fora. Mastologia, eu tenho sete, ginecologia oncológica, eu tenho apenas duas, oncologia clínica eu tenho duas e cirurgia oncológica eu tenho cinco. O tempo médio para esse paciente conseguir chegar a uma consulta é de 15 a 30 dias. E a biópsia é de 30 a 60 dias. Se for uma imune estoquímica, podendo extrapolar até esse limite de 60 dias. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esses dados, que, mesmo sendo poucos pacientes, será que eu consigo dar dignidade e acesso à consulta, à biópsia e ao tratamento a esses pacientes? E aí, eu acho que, de uma forma muito real, eu apresento um estudo de caso de uma paciente RCO de 48 anos, diagnosticada com câncer de mama no ano de 2017. em janeiro, essa paciente teve um exame alterado de mamografia. Apenas em março que essa paciente conseguiu realizar sua primeira consulta. Nessa primeira consulta, ela já conseguiu realizar a core biópsia, que é ótimo. Em abril, a biópsia ficou pronta, porque essa paciente resolveu fazer a biópsia particular. Ela pulou o sistema, porque ela precisava dessa biópsia em 15 dias. mas, infelizmente, ela só conseguiu retornar à consulta em junho com o resultado de biópsia. A cirurgia foi agendada para agosto. Foi uma mastectomia radical. E apenas em outubro que essa paciente iniciou o tratamento. Foram 90 dias para o diagnóstico, 60 dias para a cirurgia e mais de 60 dias para iniciar tratamento. Fica claro a não efetivação da lei de 60 dias e a dificuldade de acesso do paciente. Eu tenho um termo de consentimento aqui, de exposição do caso, e essa minha paciente está aqui. Cinco horas de viagem para exemplificar o caso dela. Muito obrigada, Rita. Parabéns. Você é uma vitoriosa e você representa milhares de mulheres que estão aqui lutando pela dignidade de ter um tratamento de qualidade. Muito obrigada. Eu gostaria só de finalizar, é o meu último slide, portanto, se faz necessário mudanças imediatas nas políticas públicas que envolvem a oncologia, dando acesso digno, rápido ao diagnóstico, tratamento, que possam diminuir a morbid mortalidade do câncer. Que tal pensarmos em um tempo máximo de 30 dias para essas biópsias relacionadas à suspeita de câncer, melhoria no acesso de medicamentos e direito aos cuidados paliativos? Era essa a mensagem da gente que está ali todo dia na porta, atendendo e ouvindo as pessoas que necessitam. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Passo agora a palavra ao Edson Luiz Duarte, vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, aos companheiros de jornada. Parabenizo aos organizadores do evento que bom que esses eventos acontecessem mais, porque ele é muito esclarecedor. Vimos uma constelação de técnicos que falaram para a gente, embora eu não seja da área médica, mas a minha área é engenharia sanitária, que, queira ou não, tem alguma coisa a ver, todos nós lutamos pela saúde. A minha associação, São Sebastião do Paraíso, nós somos vizinhos, Associação de Combate ao Câncer. E nós vimos aqui, quando foi falado, a gente viu a discrepância do SUS e do não SUS. E isso tem muito a ver com a fundação da Associação de Combate ao Câncer. A nossa fundadora, ela foi acometida pelo câncer. e queira Deus, a graça de Deus, como disse o nobre deputado, ela teve a oportunidade de ser, de ter recursos para manter-se durante todo o seu tratamento. E ela viu nas facilidades, mesmo com todas as facilidades que ela tinha, ela via muitas dificuldades encontradas. Então, nessas dificuldades, ela falou assim, eu que tenho recursos, estou sofrendo tanto, imagina quem não tem o recurso, o quanto sofre. E foi daí que nasceu a instituição que já tem hoje 18 anos na cidade. E a gente conta com... Era para ser tipo um ambulante, laboratório, porque, na época, estava sendo cogitado que ia ter um tratamento de câncer, um hospital especializado em tratamento de câncer na cidade, que depois houve uma série de mudanças, acabou ficando, para São Sebastião do Paraíso, a parte cardiológica, e a parte que de câncer, hoje, é feita na cidade de Passos, que é onde a gente é atendido. Para a gente, que é, como a enfermeira disse, é muito difícil a gente ser ponta da situação, ser aquele que recebe as informações, que recebe a pessoa depois que ela recebeu o diagnóstico, ou recebeu a suspeita que ela tem a doença. Porque parece que, eu imagino, que a pessoa deve perder o chão, ela não encontra mais nenhum apoio. Então, essa é a nossa finalidade, é prestar apoio a essas pessoas. E a gente sempre trabalhou a nível assistencial, que hoje a gente está mudando a nossa visão de futuro, da nossa associação. A nossa visão hoje é querer que o diagnóstico seja mais rápido. Porque, às vezes, nós vimos aqui falar de prazos e prazos e não prazos, mas, às vezes, é tão difícil a pessoa conseguir o exame para ela ter direito ao tratamento. Parece que, para a pessoa que está doente, tudo é difícil. É difícil até conseguir o benefício que ela precisa, que é obrigatório por lei. Às vezes, é porque é um documento mal preenchido, é um documento faltando informações necessárias. Isso, para a gente, é rotina. A gente recebe todo dia isso. O pessoal chega com o documento, nós temos vários voluntários e uma equipe de quatro profissionais que recebe essas pessoas e ela já olha o documento, fala, seu documento está faltando. antes disso, a pessoa já foi no INSS tentando receber o seu recurso e não consegue receber por causa de um documento mal preenchido. Não sei se é má vontade. Eu imagino que não, que eu não tenho toda essa maldade no coração achar que uma pessoa tem má vontade de preencher um formulário de uma pessoa que sofre tanto com essa doença. Eu não acredito nisso. a gente tem muitas pessoas cadastradas e a gente queria que esse cadastro de pessoas diminuísse, mas, na verdade, é o contrário. Ele aumenta e não aumenta, às vezes, não aumenta nem em progressão aritmética, ele aumenta em progressão geométrica. Cada dia é mais e mais pessoas que batem a nossa porta. Então, para a gente, o importante é que tudo fosse diagnosticado com mais rapidez. Nós estamos mesmo com um problema aqui que nós vamos pegar um exame de uma pessoa que veio aqui em Belo Horizonte para fazer o exame e o exame está aqui, a gente vai pegar o exame para levar para essa pessoa. Isso é inconcebível no mundo que a gente consegue ver uma Copa do Mundo a tempo real e não consegue que esse exame chegue lá também a tempo real. As coisas têm que mudar, parece que a tecnologia para o doente ela tem que andar de carroça? Eu acho que não. Nossa instituição, nós temos lá acho que uma média de 400 que são cadastrados, muitos deles já só são lá por acompanhamento, só para a gente saber. A maior preocupação nossa é saber se essas pessoas estão dando continuidade ao tratamento, se estão cumprindo as datas corretas, igual o deputado disse que muitas vezes as pessoas perdem o tempo da consulta, isso é verídico. Muitas vezes a gente é acomodado. Nós tivemos agora febre amarela numa vacina que é gratuita, foi uma correria nos postos de saúde para tomar uma vacina de febre amarela, ao sentido que todo mundo já poderia estar imunizado com isso, nós só temos que fazer campanha para isso? Acho que cada um, meu pai sempre fala assim que cada um tem que fazer a sua parte e um pouquinho mais, porque se a gente fizer só a nossa parte, nós somos servos inúteis. Quando a gente faz só a parte da gente, nós somos servos inúteis. Então, essa é a nossa visão. é que os diagnósticos fossem mais rápidos, chegassem a tempo hábil à mão das pessoas, porque é muito difícil essa espera, é muito angustiante essa espera do resultado de exame. E mais angustiante ainda é esperar para saber quando você vai fazer o teu exame. Porque sem, igual ele disse, que sem um diagnóstico de imagens, não se pode ter uma definição da doença, eu também acredito. E hoje a tecnologia está aí, então a gente tem que lançar a mão dessa tecnologia. Então, não vamos deixar que a saúde anda à carroça, vamos fazer que ela anda no relâmpago. Isso seria bom para todos. Então, eu agradeço o convite de falar aqui para vocês, não quero tomar o tempo de todos, mas é isso. A gente precisa fazer que esse diagnóstico chegue à mão dos pacientes com mais rápido, com mais rapidez, equipar as cidades com condições que seja feito o diagnóstico. Nós conseguimos, com um projeto, conseguido o laboratório Roche, para que os médicos fizessem uma reciclagem, os médicos dos postos de saúde, para ter uma definição, para saber identificar o câncer. Conhecer. Porque, em São Sebastião do Paraíso, nós não temos médicos oncológicos. Acho que, se tiver um para a gama, o tamanho da população é muito grande, sem contar as populações vizinhas que são atendidas em nossa cidade. Então, acho que, muitas vezes, a gente tem que calçar a sandália da humildade, todos nós. e vou falar que a gente não sabe nada. A gente tem muito o que aprender. E, quando a gente aprende, quando a gente acha a resposta de tudo, não vamos ficar contente que nós aprendemos, não, porque as perguntas vão mudar, todas as perguntas vão mudar. Vamos fazer novas perguntas para nós. Então, a gente tem que calçar a sandália da humildade e saber que nós somos pessoas aprendizes. somos eternos aprendizes da vida. Então, agradeço por estar aqui, recebo a todos o meu abraço, presidente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Edson. Com a palavra, Cláudia Magalhães, voluntária da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, Asprecan, representando Mônica, representante da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher. Boa tarde. eu vim representando a Asprecan, que é uma associação que existe há mais ou menos 30 e poucos anos. Na década de 70, ela foi criada dentro do Hospital Odeste Valadares, enquanto referência de maternidade, era também referência do tratamento do câncer. E daí partiram alguns projetos. Eu faço parte como voluntária de um deles, que é o projeto Dedicação. O que é a dedicação? A dedicação busca acompanhar essas mulheres que recebem um diagnóstico do câncer de perto, fazendo o papel de amiga, de companheira, de ouvinte, de conselheira, às vezes, indo às consultas. Eu, pessoalmente, participo da maioria das consultas das minhas assistidas, procuro ajudá-las no sentido de conseguir os direitos que elas têm com referência ao INSS, aos medicamentos, dedicação de tempo, de atenção, de ouvido, todo o trabalho voluntário. O que a SPRECAM, dentro do projeto Dedicação Busca, é ter acesso a essas assistidas dentro do serviço de saúde. A dificuldade que a gente tem é de que o serviço reconheça que essas pessoas precisam de algum apoio extra hospitalar, porque, muitas vezes, a família não dá conta de fazer esse papel. A hora que recebe esse diagnóstico, a estrutura da família vem abaixo, muitas vezes, e diversos pacientes que entram no consultório, que ouvem o diagnóstico, não ouvem. Elas saem do consultório sem saber o que o médico falou. Eu estava conversando com uma oncologista esses dias lá na Santa Casa, e ela falou comigo, olha, tem paciente meu que eu já falei com ele, se o senhor não vier acompanhado, eu não te atendo mais. Porque ela pede para ele as coisas, fez o senhor, fez? Não. O senhor tomou medicamento? Não. O senhor está se alimentando com isso? Não. Então, assim, o papel nosso, enquanto voluntária, a sociedade civil, nesse ponto, é exatamente estar querendo oferecer para essas mulheres esse carinho, esse apoio. E a SPRECAM tem o projeto que a gente chama de busca ativa, que foca na prevenção. A gente tem um protótipo de uma mama, que a gente chama de mama amiga, que essa mama amiga deveria estar nos serviços básicos de saúde, onde a mulher toca essa mama e ela percebe os nódulos que possivelmente vão aparecer no autoexame. Porque é outra coisa, uma astrologista fala com ela assim, faça um autoexame. Tudo bem, doutora, eu vou encontrar o que na minha mama? O que eu devo perceber na minha mama para dizer que eu preciso de fazer um exame nessa busca desse diagnóstico? A maioria não sabe. As glândulas mamárias são muito diferentes de uma mama para a outra. Então, assim, a mama amiga mostra exatamente o que ela pode encontrar e o que é uma característica para a busca. E, se incentivado, tanto, a gente tem em casa do próprio marido dar o diagnóstico de que ele achou um nódulo na mama da esposa, depois de ter tocado na farmácia Araújo, que tem algumas Araújos que têm esse protótipo, ele chegou em casa e, na brincadeira, tocou a mama da esposa e realmente foi feito o diagnóstico do câncer. Então, assim, a prevenção é a busca principal nossa, além de tudo que foi falado, questão do cadastro, da questão do acesso. Eu estou como assistida, nossa, do Sema Sandra, que é a prova real de que, se não pagar para fazer um dos exames no meio do caminho, o caminho não anda. A chegada ao posto já é um caminho. O clínico te encaminha para uma astrologista que é um outro caminho. Uma astrologista te pede a mamografia, tudo bem, faz. Te pede ultrassom, parou. Acabou. Ali não anda mais. Então, se ela não tivesse tomado a iniciativa de pagar a mamografia dela, quando ela estava fazendo a químio vermelha, o posto ligou para ela, olha, sua mamografia está agendada, seu ultrassom está agendado. Obrigada, eu já estou fazendo a químio, você pode passar meu ultrassom para outra pessoa. Isso foi um ano entre o diagnóstico dela, o acesso ao tratamento e esse ultrassom ser agendado. Hoje, ela já está fazendo, ela toma o oxifeno e está fazendo a hormonoterapia, já passou pela mastectomia, já passou pela rádio, pela químio. E, assim, as dificuldades que ela encontra são as mesmas da maioria, é o transporte. ela recebe loas, porque ela não teve acesso ao INSS. Desse loas, ela tem que pagar a medicação extra, que a médica dá para ela, é uma dor de cabeça, é um enjoo, são dores no corpo, como questão da quimioterapia, e o transporte. Quando ela foi fazer a radioterapia, 20 sessões, 200 reais de ônibus para ir e voltar no hospital, 20 vezes para fazer, fora que tem que ir para fazer o eco, um dia, depois outro dia faz exame de sangue, outro dia vem para fazer um ultrassom, isso tudo incluído no loas que ela recebe. Então, assim, Belo Horizonte não tem o passe livre para pacientes oncológicos. Tem para deficientes, mas eles não veem no paciente oncológico essa deficiência necessária para esse apoio. Isso também é uma briga, que a gente está comprando com a prefeitura, a gente está tentando um agendamento com o prefeito, que já está durando anos essa questão. A gente tem tudo na mão para treinar o agente de saúde que seja, ou do pessoal do posto de saúde, para mostrar essa mão para a pessoa e falar, gente, olha, faça o autoexame. Tem uma das nossas assistidas que não tem 30 anos de idade, ela está com câncer de mama, de útero, de ovário e com metástase óssea. Ela não tem 30 anos, ela não entra nessa questão do cadastro. São poucas pessoas que têm câncer nessa idade, graças a Deus, são, mas existem. Então, assim, o que a gente está buscando, além de tudo que vocês falaram, que a gente pleiteia com relação à melhoria, o cadastro, o acesso da paciente ao hospital, a gente vê também a dificuldade que os hospitais enfrentam na questão da manutenção do maquinário. Cláudia, apenas um minuto. Tem uma assistida que ela ficou três meses esperando o medicamento chegar no hospital para ela começar a quimioterapia, depois do diagnóstico fechado. O hospital ficou sem medicamento. Então, assim, a Aspreca agradece muito a chamada de vocês para vir cá. Não foi a primeira audiência que a gente participou e eu tenho certeza que não será a última. E a gente queria ter um acesso maior mesmo ao governo estadual e ao governo municipal para a gente poder apresentar os nossos projetos, para a gente poder fazer um serviço social de excelência, ter essas assistidas incluídas nisso, empoderar essas mulheres do que elas têm direito, do que elas podem fazer, além de simplesmente receber medicamento, tratamento hospitalar. Então, agradeço a vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudia. Passo agora a palavra ao senhor Claudemiro Pereira Neto, médico oncologista. Ah, já falou? Claudemiro já foi... Já falou. Agora passo a palavra ao Lincoln Porto de Queiroz, médico coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o senhor Marcelo Pedroso, os componentes todos da mesa e a todos vocês. Eu não vim aqui fazer um relatório, vim aqui estar presente com o convidado, a presença do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, que é um órgão que ele tem como o seu objeto principal a fiscalização do exercício profissional. O exercício profissional, ele tem os dois lados. Ele fiscaliza o exercício do profissional médico que está atuando, mas também fiscaliza o receptor desses cuidados, que são os clientes. Então, nós estamos, em qualquer instituição em que a medicina seja praticada, nós estamos ali atuando e fiscalizando, fazendo diligências e resguardando esses cuidados, tanto para os profissionais quanto para os clientes. Enfim, há pouco tempo nós fomos convidados pela Aspec e com os médicos fiscais, eu sou um deles, nós fiscalizamos dois hospitais a pedido do Hospital Alberto Cavalcante e o Felício Roxo, duas instituições. Mas nós temos fiscalizado várias instituições que produzem serviços oncológicos. Eu, pessoalmente, estive no Hospital Luxemburgo, passando por dificuldades enormes. E a gente vê essas dificuldades e a gente tem a atuação. Atuação direta sobre o médico, se ele não está atuando de maneira adequada, observando os cuidados técnicos, os cuidados de dignidade para o tratamento do paciente. Então, nós vamos interferir diretamente sobre o médico. O Conselho Regional de Medicina não atua diretamente sobre outras pessoas, sobre gestores, mas, indiretamente, a gente atua através do Ministério Público. Enfim, as pessoas também ouvem o Conselho Regional de Medicina, que nós somos um órgão pedagógico. Nós estamos ali para ensinar, educar e mostrar o que é que deve ser feito em relação à relação entre o profissional, o médico e aquele que recebe. Enfim, nós entendemos que o câncer é uma entidade multifatorial, é uma entidade multidisciplinar, que envolve cuidados muito diferentes, diferentemente de outras nosologias que são mais simples, que somente é uma atuação de um médico, de um enfermeiro, até um vizinho pode te dar um comprimido para dor de cabeça e resolver o seu problema. mas esse não é o caso do oncológico, esse não é o caso do câncer. E nós temos visto nas unidades que nós visitamos, que fazem diligências, a morosidade, você está falando aí do tratamento, as noites são muito longas para aqueles que esperam tratamento. Você, se você está nessa condição, você vai passar várias noites acordado, a gente vê aqui a morosidade dos cuidados do setor público, o setor privado também, também demora em realizar diagnósticos, tratamentos, e nós interferimos diretamente nesse processo. Então, o Conselho é um órgão que está aqui para interferir nesse particular. Eu não vim fazer um relatório, mas o órgão está à disposição da clientela, dos gestores, de todos que estão interessados em que o tratamento do câncer tenha um destino melhor e mais rápido, porque isso que ele falou ali é muito sério mesmo, a morosidade do tratamento, a dificuldade na obtenção dos insumos, às vezes faltam quimioterápicos, a gente foi lá no Alberto que é o Valcante e tem um aparelho de imagem lá que está há três anos, não sei se ele foi consertado agora, mas ele era tipo um equipamento de descarte, uma unidade que estava até bem aparelhada sob outros pontos de vista, mas sempre falta alguma coisa, o indivíduo não pode esperar, ele tem de ter a solução do seu problema, quem tem o seu problema, quem tem um familiar que tem esse problema sabe da importância disso, então eu parabenizo todos vocês que fizeram palestras, eu entendi perfeitamente a preocupação da comunidade de todos vocês em relação a esse problema. Muito obrigado, nós estamos à disposição do Conselho de Medicina, vocês podem encaminhar denúncias, podem encaminhar solicitações, e podem encaminhar também alguma coisa que vocês acham que foi produtiva e de valor em qualquer instituição que vocês conheceram. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, senhor Lincoln. Com a palavra agora, Márcia, gerente de alta complexidade da Comissão de Oncologia da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Inicialmente, em nome do Dr. Jackson, Secretária Municipal de Saúde, eu agradeço a possibilidade de estar aqui participando. Eu escutei os vários representantes aqui falando e eu queria então me colocar enquanto Sistema Único de Saúde e o olhar de gestão da Secretaria Municipal. Lembrando que o Sistema Único de Saúde trabalha com modelo de rede de assistência. O que é isso? É a definição de alguns territórios, definição de territórios dentro do Estado e que em cada um desses territórios nós devemos assegurar dentro da linha de cuidado da oncologia todo o cuidado, seja na prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, nós temos aqui no Estado e Belo Horizonte assegurou, eu acho que tem que pensar na garantia de acesso ao tratamento da região metropolitana, é certo o Betim, que tem um serviço na Com, mas lembrando que, infelizmente, 20%, hoje nós tratamos 50% da nossa, nós temos sete serviços, 50% são praticamente pacientes do interior, 20% dos nossos, dessa população tratada não deveria ser tratada aqui em Belo Horizonte, tem um território e com um serviço habilitado para tal, então, eu acho que nós temos que discutir gestão. O que é fazer gestão? monitoramento da qualidade dos nossos serviços, lembrando que a 140 define as obrigações dos nossos prestadores habilitados, eles têm que fazer, ser responsáveis pela média para a realização dos exames de estadiamento se necessário, Belo Horizonte assumiu que todos os exames de média e alta complexidade independente da PPI da população que ela é responsável, ela tem que realizar esses exames, então, eu acho que para nós, hoje, um grande desafio, primeiro, é monitoramento da qualidade da atenção prestada pelos nossos prestadores, que é um desafio, tanto do ponto de vista de que, à medida que ele é encaminhado para o serviço, que não se faça fila de espera na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia, que ele tenha esse tratamento integral dentro dos nossos hospitais. Eu acho que um outro desafio é a integração da rede de assistência, é uma tarefa difícil, o serviço de média complexidade, de especialidade, encaminhar rapidamente, fazer o diagnóstico, Belo Horizonte, por exemplo, não é responsável pela média complexidade, é antes mesmo, lembrando também que nós temos incentivo, a Portaria 140, ela estabeleceu um incentivo para a organização de cada um desses territórios para a realização do diagnóstico, em torno de 650 mil reais para cada serviço habilitado. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar, sim, nas leis, nas leis e cobrar dos nossos gestores que é um fluxo adequado dentro de cada um desses territórios para que a gente possa, de fato, garantir o acesso ótimo aos nossos pacientes. Eu acho que, eu não vou, por causa do tempo, mas estou disponível aí. Obrigada. Obrigado, Márcia. Agora, antes de finalizar, nós temos aqui uma pessoa, a Rita de Cássia, que ela quer falar, relatar aí o seu histórico de enfrentamento do câncer. Com a palavra, então, a paciente Rita Cássia. Boa tarde a todos. em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por eu estar viva, sabe? Mas, eu fiz, todo ano, eu fazia a minha mamografia, foram 18 anos, eu não me descuidei, entendeu? Aí, quando me surgiu esse nódulo, que doía muito, eu achava que era de fazer o exercício, porque eu trabalhava em uma grande empresa e a médica me dizia que aquilo me deu 1%, que não era nada, sabe? Falou que aquilo não era nada, tanto é que eu fiz a biópsia, num dia fui trabalhar no outro, entendeu? e eu tive muito apoio, assim, da minha família, sabe? Dos meus amigos e das Fesser me ajudou muito também, sabe? Eu encontrei palavras de carinho, de consolo, e dos médicos também, que me trataram muito bem lá nas CONSER, sabe? O doutor Leonardo, que me fez a cirurgia, foi uma cirurgia muito bem sucedida, e lá também não me faltou os medicamentos, fui muito bem cuidada por eles, pelos enfermeiros, mas só que eu acho que se eu tivesse descoberto a tempo, porque eu fazia mamografia todo ano, e como pôde nenhum profissional ver que eu tinha ali um tumor, que quando o médico foi ver, já tinha vários, foi onde eu perdi a mama toda, durante esse intervalo eu estava com dois graus, depois passou para seis graus até eu chegar na cirurgia para fazer, porque demorou muito tempo, entendeu? E é igual também falar sobre essa touca, essa touca, eu acho que vai ser muito importante para nós, mulheres, que essa touca chegue ao Brasil, porque eu sou casada, tenho três filhos, tenho 25 anos de casado, e aquela promessa que a gente faz ali diante do altar, que a gente acha que a vida, a gente sabe que a vida não é só flores, e, de repente, você olhar no espelho, você vê sem cabelo, principalmente o cabelo, sombracelhas, sem nenhum pelo no cabelo e mutilada, a mutilação já é uma tristeza, e quando eu tive que raspar o cabelo, o barbeiro chorava junto comigo, porque foi uma dor muito grande, sabe? eu agradeço a Deus por estar viva, porque ele foi muito generoso comigo, porque a vida vale mais, mas é um sofrimento muito grande, sabe? A gente olhar no espelho, você sabe que nós todos somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas não deixa de bater aquela tristeza dentro da gente, então, o que vocês puderem fazer por nós, mulheres, para que descubra um tratamento para a gente? Porque você vê, são milhares de mulheres, mas você vê muitas mulheres passando na televisão, na praia, tudo com seus peitos, e, de repente, você já descobre esse tratamento já avançado, sendo que eles, a propaganda fala, a mulher que se cuida não deixa de fazer a mamografia, pois eu fazia a mamografia há mais de 18 anos, como que pôde? Entendeu? Mas, mesmo assim, eu agradeço os médicos que cuidaram de mim, o hospital, os enfermeiros, todo mundo ali, não me faltou o medicamento, só que ficou assim, fica essa marca, essa dor, entendeu? As Fesser, que me ajudou muito, quando eu cheguei lá, muito deprimida, eu entrei em depressão, então, a Thalita me acolheu também com palavras, a presidente, me ajudaram também a pagar alguns exames que foram caros para que a gente lhe jasse, entendeu? É só. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Todas as pessoas que passam por esse problema agradecem a cada dia, todos os dias, por estarem vivas, porque o câncer realmente é uma ameaça real na vida de qualquer pessoa. E ela relatou muito bem a sua dificuldade e o que ocorreu na história dela, que ela poderia, talvez, ter preservado a mama, às vezes, não seria necessário ter retirado toda a mama, mas, realmente, essa demora aí me parece que foi alguma coisa que pôde implicar nessa mastectomia. e é isso que a gente quer evitar, que as mulheres que tenham câncer de mama, que elas possam tratar no momento oportuno, que elas possam ser curadas sem mutilações. É isso que a gente espera. Foi essa a proposta nossa aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, no enfrentamento ao câncer, exatamente isso. A prevenção primária, evitar que as pessoas tenham câncer, não é muito o papel nem do médico, nem aqui da Comissão de Saúde, mas evitar que a pessoa morra pelo câncer, evitar que a pessoa seja mutilada, isso, sim, é um papel da medicina, dos médicos, dos gestores de saúde, da Comissão de Saúde. E foi isso que a gente fez aqui ao longo desses anos, foi trabalhar importantes leis que venham realmente dar um resultado para isso. A gente sabe que na medicina, que não deveria precisar de uma lei para que a pessoa tenha um direito a um tratamento digno. Não precisaria de uma lei. Mas, infelizmente, hoje nós precisamos, sim, garantir direito para as pessoas, porque esse direito à saúde não está sendo respeitado nem em Minas, nem no Brasil. Por isso que nós fizemos essas leis aqui. E aqui vários que fizeram a palestra, praticamente quase todas essas demandas aqui, nós já fizemos algumas leis aqui que deram respostas para isso. A lei do diagnóstico dos 30 dias, a lei de acesso ao método diagnóstico em apenas 30 dias, já é uma lei aqui em Minas Gerais, já é uma lei sancionada, foi construída aqui na Comissão de Saúde, e hoje é um direito das pessoas. É uma ferramenta para que a pessoa possa cobrar essa demora. O paciente que está com suspeita de câncer, tem uma lei hoje que ampara que o gestor de saúde, que o Ministério Público, que as pessoas possam fazer garantir esse direito a essas pessoas. A lei da mamografia móvel, também é uma lei de nossa autoria aqui na Assembleia Legislativa, que hoje tem aí essas carretas que percorrem o estado de Minas Gerais, dando mais acesso à mamografia, que a gente sabe que é um importante exame aliado no diagnóstico do câncer de mama. O Antônio Jorge também foi importante na época da comissão que ele era secretário de saúde, na implementação desse programa aqui no estado de Minas Gerais, para que as pessoas tenham acesso à mamografia. e hoje milhares de pessoas têm acesso a essa mamografia através das carretas. E muitos pacientes descobrem a doença no início porque foi convidada pela vizinha a ir lá na carreta e fazer a mamografia. E aquela vizinha que foi chamada naquele dia, que estava lá com a doença inicial, eu já tive a possibilidade de ver inúmeras pessoas relatando isso para a gente no consultório. Olha, eu fui até a carreta e tive a possibilidade de fazer o diagnóstico no início. vai ser tratada, curada e às vezes com tratamentos menos agressivos. É isso que a gente busca, é aumentar a chance de cura do câncer e diminuir a mutilação. Mas para isso é necessário que as pessoas tenham acesso aos diagnósticos, aos meios de diagnóstico. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui na Comissão de Saúde. E também nós temos aqui uma importante lei também já sancionada que é garantida. a Maria Ouvir, uma deputada federal, ela fez a lei que garante a reconstrução mamária em 1998. Mas a lei não ficou muito bem elaborada e muitos pacientes realmente não estavam tendo a mama reconstruída. Aí fizeram uma segunda proposta, que a reconstrução seja feita de imediato. e hoje ainda temos dificuldades, porque a diferença entre garantir um direito para o paciente e o que o SUS paga é o que inviabiliza hoje a reconstrução mamária. Reconstruir, enquanto a prótese mamária custa R$ 1.500, o SUS paga R$ 150, a maioria dos serviços não tem como fazer a reconstrução mamária. E é isso hoje que nós temos que fazer. Uma atualização da tabela do SUS, que tem muitos pacientes hoje que não são tratados adequadamente por causa da diferença entre o que o SUS paga e o que é gasto naquele tratamento. E tem um importante trabalho no Tribunal de Contas da União que mostra algumas aberrações que existem hoje na oncologia. 70% do orçamento do SUS com a oncologia no Brasil é destinado à quimioterapia. 70%. 10% a cirurgia, 10% a radioterapia e 10% aos outros tratamentos, fisioterapia, nutrição, exames. Então, 70% é um tratamento com a quimioterapia e que, na maioria das vezes, é um tratamento paliativo. Aí tem a lei hoje do tratamento do câncer em até 60 dias. Eu vou falar para vocês o que é real. O paciente hoje que faz um diagnóstico de câncer de esôfago pode ser até uma doença inicial. O tratamento de escolha, uma cirurgia, uma esofagectomia, uma cirurgia muito grande, uma cirurgia que tem poucos profissionais habilitados nos estados que fazem essa cirurgia. O SUS paga R$ 500, R$ 700 por uma cirurgia de cinco horas, seis horas. A equipe toda. Enquanto que, para um ciclo de quimioterapia paliativo, paga R$ 2.000, R$ 3.000. Então, vou fazer a pergunta. Se um paciente hoje chega com um diagnóstico já confirmado com biópsia de um câncer de esôfago, ele não vai fazer essa cirurgia em 60 dias. Vai obrigar quem? Qual cirurgião que vai ser obrigado a fazer uma esofagectomia para ganhar R$ 500? Então, não vai encontrar ninguém que vai agendar essa cirurgia. Então, essa que é a realidade. O paciente não vai ter a sua cirurgia agendada. Então, tem uma obrigatoriedade de começar o tratamento em até 60 dias. Vamos fazer um tratamento ou quimioterapia ou radioterapia. Não é a melhor escolha, mas é o que o paciente vai começar a fazer em até 60 dias. Então, muitos pacientes hoje não fazem o tratamento que é a primeira escolha. São encaminhados para outros tratamentos, talvez até mais caros, e não é o mais ideal para o paciente, mas é o que o paciente tem acesso em até 60 dias. O mesmo estudo feito pelo Tribunal de Contas da União demonstrou que não existe fila quase para quimioterapia. Não existe fila para fazer quimioterapia. Inclusive, até apontou alguns pacientes fazendo quimioterapia até sem necessidade, porque a quimioterapia é bem remunerada. Paga adequadamente, paga até com a certa sobra. Então, tem pacientes que até na véspera do óbito estavam fazendo quimioterapia. Enquanto que a cirurgia, que às vezes é um procedimento que daria um resultado muito melhor para o paciente, o SUS remunera quase que insignificante. Então, não vai ter ninguém que vai fazer essas cirurgias. Então, existe isso. Eu acho que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, ela teria que fazer esse equilíbrio. Olha aqui, nós não vamos remunerar exageradamente procedimentos que não dão bons resultados e não vão deixar a mingo aqueles procedimentos que podem dar melhor resultado. Então, esse é o próximo desafio nosso da Oncologia, da Comissão de Saúde, é que garanta tratamentos adequados e remunerações adequadas. E inclusão de alguns procedimentos na tabela do SUS. Porque hoje, com a inovação que teve, tem muitos procedimentos hoje que são de extrema importância para os pacientes, mas não são contemplados na tabela do SUS. Então, o paciente fica sem esse direito. Nós temos aí pacientes de alto risco, mulheres com câncer de mama, onde inúmeros parentes de primeiro grau já tiveram a doença. Então, tem aquela única pessoa da família que ainda não tem, mas ela tem um risco muito alto. Então, tem um teste genético que já existe há mais de 15 anos, mas que ainda não foi acoplado na tabela do SUS. Nós fizemos esse projeto de lei aqui, ainda está em fase final de aprovação, para garantir acesso a essas pacientes de alto risco ao teste genético. Para ela ou dormir tranquila, porque o teste deu negativo, ou, se o teste deu positivo, ela tomar algumas providências antecipadas para evitar que a doença avance. Então, é isso que eu queria dizer aqui, mas vou passar aqui a palavra agora ao nosso amigo Antônio Jorge, para as suas considerações. Bom, eu acho que nós vamos encerrar, é uma audiência muito longa, e, ao final, todos ficamos cansados, acho que as intervenções acabam ficando repetitivas até, e eu ouvi tudo muito atentamente, quero parabenizar quem aqui está resistindo à hipoglicemia, já é uma e meia da tarde, 13h30, e eu vou tentar ser bastante breve, mas eu não posso deixar de pontuar algumas coisas que estão muito ligadas ao nosso mundo real, imediato. eu tenho insistido muito, uma frase pronta, muito simplória, mas de muita profundidade no momento que nós vivemos, governar é eleger prioridades, nenhum governo dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, nem todos os problemas serão resolvidos em uma única gestão, os desafios do câncer e tantos outros desafios da saúde, são desafios complexos que implicam também a participação da sociedade, vocês vejam que nós praticamente aqui só falamos de responsabilidade de governo, muitos câncer são derivados de hábitos disfuncionais também, é preciso uma conscientização, mudão de padrão cultural, educação, 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 senão a gente, no câncer e em várias outras doenças crônicas, nós não vamos avançar, mas nós temos questões imediatas que clamam por vários aspectos, pela sua dramaticidade, pela robustez do dado epidemiológico, da incidência da prevalência e principalmente, principalmente em termos de sociedade, pelos seus impactos sobre as famílias, sobre a economia, sobre as pessoas. O câncer de mama, e eu queria me circunscrever à questão do câncer de mama, não porque ele seja mais relevante, é um câncer muito relevante, é o que mais mata as mulheres, muito prevalente, é uma incidência muito alta, mas porque o que eu vou dizer aqui deve valer para outros desafios que nós temos na questão da agenda do câncer. Quando eu estive à frente da gestão, nós identificamos parceiros, principalmente na Associação Médica, identificamos parceiros na sociedade civil, e fomos discutir, Tiago, o mundo real. Nós temos uma profusão de normas no Brasil, de leis, que viram leis, letra morta. Por que será? é porque o governante é insensível, porque o gestor é obtuso, ou porque muitas leis não demonstram a sua autoaplicabilidade ou não demonstram a sua factibilidade de aplicação no mundo real. Nós costumamos dizer, é um dito popular, que o detalhe, o diabo mora no detalhe, e é uma verdade. Contrariamente ao que foi dito em alguns momentos aqui na mesa, o único momento um pouco mais efetivo que nós tivemos na redução do prazo de tratamento foi quando nós tivemos atos normativos que foram ao detalhe, ao processo. Foi dito aqui com muita clareza, o SUS é estruturado de uma forma, na sua regramento, na sua governança, PPI, referência contra referência, município polo, município satélite, que na questão do câncer não funciona. eu sou o militante do SUS, e eu quero dizer para vocês, a municipalização em algumas agendas, ela foi ruim para as agendas. A questão do câncer é uma. Nós estamos discutindo lá a legislação, Tiago, vocês estão tendo muito êxito com a presença da FEMAMA junto aos nossos legisladores. Alguns serviços de alta complexidade, eles têm que ter governança regional, talvez restadualizar. alguns serviços prioritários, insisto, governar e identificar prioridades, eles têm que merecer uma parte na regra do jogo para que ele, de fato, consiga se transformar em prioridade. Não adianta fazer uma lei de 30, 60 ou 90 dias e não haver a regulamentação do processo que vai dar factibilidade àquilo. Então, em relação ao câncer de mama, nós avançamos em Minas Gerais com coisas muito singelas e não foi nada da cachola do gestor, não, foi ouvindo as pessoas, porque é um pouco óbvio, o doutor Henrique foi embora, que tem uma cirurgia, mas falou um óbvio, o panorama epidemiológico, seja da notificação, dos dados internacionais, mostram que quase 25% dos câncer de mama acontece de 40 ou 50. Como não colocar de 40 ou 50 na faixa do rastreio? Um absurdo, e também disse muito bem, acho que foi o Tiago que disse, que nós não precisamos de lei federal para dizer que não podemos fazer, porque tem uma norma, nem lei, é norma federal que fala que é de 50 a 69. Nós, em Minas, baixamos a resolução e estendemos primeiro de 45 a 69 e depois de 40 a 69. Questão da mamografia, chegamos a fazer quase 700 mil mamografias na faixa de rastreio. O ano passado fizemos pouco mais de 400 mil. Tiago, da FEMAMA, amigos, em dois ou três anos esse governo derrubou 300 mil mamografias por ano. Não há lei que vai resolver isso, isso é voto que resolve, é o processo político e cobrança, denúncia. Essa é a questão. Aí colocamos uma coisa muito singela, que foi um êxito em função do CRM, que tivemos uma discussão profunda na época do CRM, dispensamos o pedido do rastreio. Não é nem enfermeiro só que pode fazer, não. Não tem que haver pedido. Na faixa do rastreio, o critério não é clínico, é a idade. A pessoa apresenta identidade e mostra a sua idade, ela tem acesso à mamografia. Era um gargalo ridículo. Tínhamos mamógrafos demais, é uma tese que o Wilson coloca com muita pertinência, temos mamógrafos demais e qualidade de menos na nossa rede de mamografia, mas temos um problema adicional. As pessoas não acessavam, as mulheres acessam a mamografia porque não tinham pedido médico. Então foi um conjunto de regramentos no detalhe. Alargamos a faixa etária, colocamos 12 carretas de mamógrafo móvel, não adianta a gente ter lei da mamografia e o governo reduziu de 12 para 6 as mamógrafos. Então tínhamos 12 carretas de mamografia móvel, hoje temos 6. Tinha uma faixa de rastreio, dos 40 aos 69 anos, que está cheia de respaldo científico para isso, mas a secretaria disse que não, o ministério falou que é de 50. Mentira economicista, hipocrisia, hipocrisia, e reduziu, e tirou as mulheres que usam SUS dos 40 aos 50 anos do direito de fazer mamografia de rastreio. Isso é um absurdo. Tínhamos a mamografia por ser uma coisa estratégica, paga no FAEC, o Fundo de Ações Estratégicas, agora foi para o teto da PPI, ninguém consegue fazer mamografia mais, porque o serviço, como o exemplo, São João de Pomoceno, por exemplo, tem uma móvel, uma equipe dedicada, fazia a busca ativa, ia atrás das mulheres no rastreio, há um desafio cultural, tem mulher que não faz, tem que ir atrás da mulher, que está na faixa do rastreio, hoje não pode mais fazer, porque tem que pactuar dentro da PPI, que é aquele teto de média complexidade. E aí, nós entendemos que tinha uma coisa adicional além da mamografia. No caso do câncer de mama, que eu estou falando, vale para todos. Nós temos que estabelecer uma regra nova, para que, a partir de uma sugestão diagnóstica forte, que aí vai mudar de câncer para câncer. No caso do câncer de mama, é o bi-hades, é o laudo radiológico da mamografia, e tem outros que não, vai ser a constatação clínica. Então, não dá, viu, Tiago, para definir na lei, que a partir da ação tal do médico, porque isso vai depender de câncer para câncer. No caso da mama, é claramente, a partir do bi-hades, 4 ou 5, se for 6, já é câncer, tem que haver a contagem do tempo. E nós entendemos que o problema não estava na intenção do gestor ou do legislador, já tinha lei para isso, estava na vida real, no processo, porque o paciente de São João Epamuceno, a referência é juiz de fora, aí ele consegue a consulta, ele volta para o município com a mamografia, mas aí tem que fazer um ultrassom ou um agulhamento. Depende da PPI, o gestor pede, o de lá tem que autorizar. Não funciona. E os cacons, por exigência da lei, com todos os insumos necessários, porque o cacom tem uma mamografia, faz o estadiamento, tem o laboratório de referência para a imunohistoquímica. O que nós fizemos que é muito singelo? Criamos um incentivo de mil reais, criamos um sistema e o cacom visualizava a paciente que tinha o birrado sugestivo e recebia mil reais para fazer os exames complementares desde que os fizesse e colocasse a paciente efetivamente em tratamento em 30 dias. Sabe o que aconteceu? A curva fez assim, da mortalidade. Fez assim, em quatro anos caiu a mortalidade. Um dígito e meio a mortalidade caiu. Sabe o que aconteceu agora nos últimos anos? Três anos? Aumentou um dígito de novo. Sabe o que significou isso? 200 mulheres mortas a mais. A mais. Porque essa estratégia de captar a doente precocemente, dando um recurso extraordinário que não era da PPI para fazer os exames complementares, fez com que o cacom conseguisse estadiar rapidamente as pacientes. Mil reais. Sabe o que custou isso para o governo, para a sociedade mineira? Por ano, 5 milhões de reais num orçamento de 5 bi para salvar 200, 300 vidas a mais por ano. Então, eu queria dizer, porque eu tenho uma particularidade aqui que eu estou aprendendo demais na Casa Legislativa, e a gente comete muitos erros porque ações exitosas não podem ser programa de governo. Ações exitosas, Thiago, tem que ser política de Estado. Política de Estado, elas são mais perenes. Então, isso que o Wilson faz aqui é elogioso demais, porque pega questões que são exitosas com uma morte e coloca numa lei. Então, a sociedade tem um instrumento de cobrança, porque o programa acaba, entre outro governo, é antirrepublicano, tem olho no retrovisor, um fez, deu sucesso, ele acaba porque fez sucesso político. Então, nós temos que ter leis que não permitam que ações exitosas, ou seja, deixar de ter programa para ter política de Estado. e o Wilson faz isso aqui, eu tenho tentado fazer também, nós temos que pegar aquilo que está dando certo e cristalizar em balizas legais. O povo mineiro aprovou através da Assembleia de Minas, porque aí quem tiver de plantão lá no governo não muda pela sua cachola a coisa que está dando certo. E, infelizmente, no câncer de mama, que temos muito a realizar, nós tínhamos um caminho. Minas foi o primeiro Estado a largar o rastreio, Minas foi o primeiro Estado a criar um incentivo para o diagnóstico precoce, porque não adianta falar que tem que fazer em 30 dias e não dar o caminho. e o caminho era pagar o CACOM para fazer esses exames complementares e tirar isso da PPI. Custou 5 milhões de reais. Isso foi abandonado. Isso foi abandonado. Então, mais do que sinalizar que nós temos desafios, precisamos de leis para cobrar, nós temos também que fiscalizar para aquilo que está dando certo não ser destruído, como aconteceu nesse governo que derreteu essas e várias outras ações de saúde. A FEMAMA, que talvez seja a entidade mais forte perante o ente federal, tem que nos ajudar a cobrar para a mamografia voltar para o FAEC, não tem cabimento, a PPI é a divisão da escassez. Aquilo que está escasso, não pode entrar mais um elemento para dividir. Então, a mamografia estava fora, fora desse teto da PPI, agora estava no FAEC e agora não está mais. O que aconteceu? A Thalita pode dizer, ela fazia 200, hoje faz 30 mamografias por mês na cidade dela. Isso é o que está acontecendo. Então, eu concito todos, falei muito com as nossas entidades aqui de Belo Horizonte, com a Sogemig, com a Associação, nós temos que fazer uma cobrança forte para que esse regamento, que sequer foi revogado as resoluções que criaram esses mecanismos, não foram revogadas, que elas voltem a funcionar, mas com a nossa pressão, com a nossa denúncia e com a nossa cobrança. Quero muito agradecer ao Marcelo, foi muito breve na sua intervenção, mas dizer que essa audiência é fruto muito do exercício das PEC, do comprometimento do Marcelo, que convidou as entidades, uma reunião que ficou longa porque a gente deu essa autoridade ao Marcelo de chamar as entidades aqui e eu quero dizer que o contributo de vocês foi muito grande, muito grande, nós estamos, insisto, falei ao início, num momento de renovação da vida republicana, onde nós vamos votar de novo e é preciso colocar as nossas opções do voto, balizada também pelos resultados objetivos do governo. Nessa agenda, esse governo que está aqui hoje foi muito mal. Obrigado, Antônio Jorge, sempre brilhante nas suas intervenções. Eu gostaria também de sugerir aqui para a Secretaria de Saúde uma outra dificuldade que a gente vê que os pacientes oncológicos enfrentam hoje. É a referência. Tem paciente, por exemplo, que é refém do secretário de saúde, que é refém da cidade onde mora, porque tem que tratar naquela instituição indicada pelo secretário da saúde, referenciada pelo secretário de saúde. E tem muitos pacientes que, às vezes, estão enfrentando dificuldade naquela instituição onde foi referenciado o seu tratamento. Às vezes, por uma dificuldade financeira da instituição, uma redução de atendimentos, e aí os pacientes não podem tratar em outra instituição, porque fica fora da referência pactuada pelo gestor de saúde. Eu acho isso para os pacientes oncológicos é um drama, porque tem muitos pacientes hoje que teriam a oportunidade de tratar em outras instituições em um tempo menor, com um atendimento talvez mais completo, e eles não podem ter esse direito, porque está refém da sua cidade, da pactuação que é feita por gestor de saúde, que muda de quatro em quatro anos. E a gente sabe que essas referências que são conduzidas pelo gestor de saúde são muito influenciadas pelo viés político. Às vezes, o gestor de saúde naquele momento, a intenção dele é pactuar os seus pacientes para uma referida instituição, por preferência, às vezes, até política. Eu acho que o Estado tem que ser parceiro nesse novo desafio, é que garantiu o paciente acesso ao tratamento à instituição oncológica onde ele encontrou o tratamento mais adequado e mais oportuno. O paciente chegou em uma instituição, ele tem o seu diagnóstico, que ele mora em Minas Gerais, ele pode iniciar o seu tratamento. Porque eu sou testemunha disso, de paciente que consultou comigo no Hospital do Câncer de Murié. Eu agendei a cirurgia, por exemplo, um câncer gástrico, que não pode até, dentre esses, o que tem que ter um tratamento até prioritário e até não pode nem esperar 60 dias, são tumores do aparelho digestivo. Agendei a cirurgia do paciente, no dia que a cirurgia estava agendada, o paciente não pôde comparecer à cirurgia, porque o gestor de saúde, a sua cidade, não garantiu o tratamento em Murié. A referência dele era a Juiz de Fora, Belo Horizonte, e que às vezes estava encontrando uma fila maior, não estava conseguindo tratar. O paciente, eu sei, que esse paciente ficou me ligando por uns 60, 90 dias, doutor, posso ir operar? Eu falei, olha, a cirurgia está agendada, se o gestor da saúde encaminhar, estamos aqui prontos para fazer a cirurgia. Você acredita que o paciente ficou mais de 90 dias, nem operado foi, e praticamente começou um tratamento de quimioterapia paliativa, e o paciente ficou sem a cirurgia. A doença avançou e ele terminou fazendo quimioterapia paliativa. E isso acontece rotineiramente. Eu acho que o paciente oncológico hoje tem que ter pelo menos a possibilidade de tratar qualquer centro oncológico dentro do Estado, independente da referência. Eu acho que esse também é um passo que nós temos que enfrentar na oncologia em Minas Gerais. Então, meus amigos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Só um instante, por gentileza. Pois não. Isso que você relatou é de grande importância, porque muitas das vezes o paciente às vezes sai do seu território, de onde ele mora, vai para outra cidade buscar uma melhoria no tratamento, onde ele tem talvez uma facilidade melhor, e com isso o tratamento dele fica interrompido, ele não consegue a mobilização que ele precisa, ele não consegue a atenção que ele precisa, fica sujeito a hospedar-se na casa de parente, na casa de algum amigo, para poder tentar uma melhoria nesse tratamento dele. A gente tem um relato que foi muito claro, eu e a Thalita lá em São João, de uma paciente que saiu daqui de Belo Horizonte e do bairro nosso, onde está a nossa associação, que a gente conversando, eu e mais a Thalita, a gente tem esse contato e é para mostrar também a importância das associações, porque a Thalita me comunicou que tinha uma paciente de Belo Horizonte e quando nós fomos procurar saber de onde era essa paciente, era do nosso bairro, de onde está situada a nossa instituição, e esse paciente foi para São João Nepomucemo, próximo de Juiz de Fora, para poder fazer esse tratamento, porque não estava conseguindo o tratamento aqui em Belo Horizonte. Então, assim, é um pequeno exemplo do que a gente pode dar, do que acontece hoje em Minas Gerais. A extensão territorial muito grande, o paciente em busca do tratamento, ele submete a esse tipo de caso, porque não consegue o tratamento que ele precisa na região onde ele mora. são inúmeros exemplos como esse. E pacientes até que às vezes mudam de endereço, alugam a casa em outro local, porque a cidade não fornece para ele transporte, não autoriza o tratamento, aí o paciente acaba, muitos acabam até mudando o seu endereço, alugando casa em outras cidades, mudando toda a rotina de sua vida para fazer o tratamento mais oportuno para ele. Meus amigos, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.